Boa tarde a todos. Sou o professor Seabra, docente do Departamento de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Educação na Linha de Formação de Professores e Inclusão Educacional da Unesp de Presidente Prudente. É uma grande honra para mim abrir esse segundo ciclo de conferências e ver grandes amigos, parceiros, alunos, professores e terapeuta participando conosco. Como coordenador geral, quero agradecer a presença de todos que se inscreveram no segundo ciclo de conferências do Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e Atividade Motor Adaptável, o GEPTAMA. O GEPTAMA, inscrito no diretório do CNPq, tem como vice-líder a professora doutora Maria Luísa Salzani Fiorini, que nos acompanha neste ambiente. O grupo está completando 12 anos de criação. Estamos operacionalizando nossas redes sociais para demandar e compartilhar cada vez mais nossas formações e encontros de estudos e pesquisa. Estamos alocados no LETAIA, Laboratório de Estudos em Tecnologia Assistiva, Inclusão e Adaptação, do Bloco 3 da Unesp de Presidente Prudente. Junto-se a nós, como muitos ao longo desses anos, estiveram em formação conosco. Temos como parceiros o Grupo de Deficiência Física e Sensoriais da Unesp de Marília, a Sociedade Brasileira de Atividade Motor Adaptada, a SOBAMA, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Presidente Prudente, além do SESC de Presidente Prudente. E das Secretarias Municipais, aqui da nossa cidade de Prudente, Venceslau e Tupã, os quais eu agradeço imensamente. A linha de pesquisa do Grupo GEPTAMA está classificada como Educação Especial na Perspectiva da Inclusão em Meios Terapêuticos, Esportivos e Educacionais. O grupo investiga sobre o uso e a funcionalidade de recursos de tecnologia assistiva na modalidade colaborativa, conhecida como co-design, visando o desenvolvimento e treinamento das funções executivas. Utiliza como objeto de intervenção a avaliação, jogos analógicos e os jogos digitais, como os de plataforma livre, de livre acesso e os de realidade virtual. Para capacitação e formação de professores voltados aos estudantes público-alvo da Educação Especial. Agradeço aqui oficialmente aos membros da comissão organizadora, os professores Adilson Rocha Ferreira, Ana Paula Donadon, Gisele Silva Araújo, Janiele Santos Uccelli e Maria Luíza Salzani Fiorin, que operacionalizaram todo o sistema de divulgação, organização do evento, inscrição e certificação online. Minha gratidão a todos pelo zelo e carinho com esse evento, que já estamos na segunda versão, caminhando juntos. Saúde aos membros do GEPTAMA e de diversos grupos de pesquisa que aqui estão conosco. Este evento está acontecendo em paralelo à disciplina de tópicos especiais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Presidente Prudente, de centros dos quais eu carinhosamente os recebo em nosso grupo e que continuaremos nossas interlocuções via Classroom, uma vez que toda a nossa disciplina será online. Por fim, meus agradecimentos aos conferencistas desse ciclo, os professores doutores Leandro e Anasi, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a professora Cícera Malheiro, também da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o professor Marcelo da Silva Rousseau, da Universidade de Santa Catarina, da UDESC, a professora Catiane Janepel Krauss, também da UDESC, e a professora Mônica Nemézio Siqueira, da Secretaria Municipal de Ilha Bé. Para darmos início, quero dar alguns informes. Eu conduzirei essa mediação. A professora Gisele Araújo estará conduzindo pelo streaming e a professora Maria Luíza no YouTube. A professora Maria Luíza, pelo YouTube, juntamente com o nosso querido Adilson Rocha, explicarão a dinâmica das perguntas via chat. E eu apresentarei agora o nosso conferencista do dia. Ao final da conferência, todos receberão os links no chat para procederem em suas avaliações e, consequentemente, receberem sua certificação via e-mail. O certificado ficará disponível, então, até em torno das 20 horas de hoje, talvez um pouquinho mais. Bem, então vamos lá, nosso querido e ilustre conferencista de hoje, o professor doutor Leandro Iannasi, da Universidade Federal de São Paulo, a nossa Unifesp. Seja bem-vindo, professor. A palestra do nosso professor Leandro está intitulada como Concepções de Jogos Analógicos e Digitais e Práticas Investigativas. Quem é o nosso conferencista? Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Interfaces Sociais da Comunicação, doutor em Sistemas Eletrônicos pela PoliUSP e pós-doutorando pela Cátedra Alfredo Bossi, de Educação Básica, do IEA USP. É pesquisador do Grupo de Pesquisas em Comunicação, Design e Tecnologias Digitais da Unifesp e desenvolvedor de Tecnologias Interativas, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Jogos Digitais para a Educação. É professor da Universidade Federal de São Paulo no curso superior de Tecnologia em Design Educacional e coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional da Unifesp. É autor do livro Tecnopedagogia, Os Games na Formação dos Nativos Digitais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Seabra. Que honra, que honra enorme ser anunciado pelo professor Seabra, que é uma referência para todos nós. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. E em teu nome, eu agradeço toda a equipe organizadora. É uma honra mesmo estar aqui, fazer parte dessa conferência, desse ciclo de conferências no GEPITAMA, que é um centro de pesquisa de excelência. Então, muito, muito obrigado mesmo. Essa tarde, o que a gente foi desafiado a discutir, conversar, em relação um pouco à concepção dos jogos, tanto os digitais quanto os analógicos, mas nessa perspectiva de entendê-los como um objeto de pesquisa, de investigação, mas também como um objeto de cocriação. E o professor trouxe na descrição do GEPITAMA a questão do co-design, e a gente viu o quanto isso é poderoso, não fazer só jogos para, mas fazer jogos com. E a gente vai falar um pouquinho dessa perspectiva também de como construir jogos com os nossos alunos, dentro da lógica da escola inclusiva, da educação inclusiva, com pacientes, enfim. Acho que tem várias perspectivas possíveis e importantes para a gente dialogar nessa tarde. Queria deixar realmente muito, muito à vontade, todos e todas, para colocarem as suas dúvidas no chat, que a ideia é realmente ter um tempo grande de interação. Acho que quanto mais a gente interage, mais também a gente pode ver a prática que vocês têm no dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, de novo, professor Seabra, agradeço muito, muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde tão importante de diálogo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui a foto de algumas pessoas, a gente consegue ver um pouco aqui no chat, pessoas que a gente aprecia, admira, e que também vai participar desse ciclo de conferências. Acabei de ver a professora Cícera Malheiro, que ela, na verdade, eu preciso fazer um agradecimento público, que é ela que acabou me provocando a entrar na pesquisa sobre a educação inclusiva. Eu sempre estudei a parte de games, tecnologias, mas a parte da inclusão, de acessibilidade e inclusão, era algo que ficava, assim, estava plantado ali em mim, talvez, porque a minha mãe é pedagoga, né, e o primeiro trabalho que ela teve foi, naquela época, uma escola especial, e eu tive a oportunidade de participar dos eventos, então, a questão da inclusão, acho que já estava plantado ali, mas só agora, na Unifesp, quando a professora Cícera teve um momento, né, ela pôde participar com a gente lá, no nosso curso de design educacional, ela nos provocou, né, e hoje eu faço, eu tenho pesquisado, investigado nessa área justamente por conta dessa provocação inicial, então, eu agradeço a ela e a todas as pessoas que, né, como vocês, estão pesquisando, estão atuando nessa área que é tão essencial, pensando num mundo, numa sociedade mais, equitativa, né, uma sociedade que realmente enxerga a diversidade com o seu valor, com a sua potência, e com a admiração necessária para sermos realmente uma sociedade mais democrática e que funcione com o respeito a todos. Muito bem, então, falando um pouco sobre jogos, a minha vivência, né, tem trazido justamente pesquisas em desenvolvimento e criação de jogos, e, então, acho que por isso fui convidado, né, nessa tarde estar com vocês, para falar de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais genérica, talvez, né, e um pouco mais conceitual sobre os jogos e sobre como os jogos podem ser, de fato, criar um jogo pode ser, de fato, pesquisa, né, então pode ser uma prática investigativa. Pesquisas não só no âmbito acadêmico, a gente muitas vezes fala que a pesquisa está na universidade, mas a pesquisa está no nosso dia a dia, quando a gente precisa inventar algum novo tratamento, né, uma nova ação terapêutica, quando a gente precisa inventar um novo exercício para a sala de aula, né, uma nova atuação, uma nova dinâmica, tudo isso é pesquisa, né, talvez não tenha o rigor científico do que é exigido na academia, mas ela tem um valor empírico e ela tem que ser valorizada e tem que ser compartilhada, então, acho que quando a gente fala de criar jogos, sim, tem o criar jogos dentro da academia, com esse viés aí mais acadêmico, mais científico, mas tem que criar jogos para a vida, né, então, acho que é um pouco disso que a gente vai falar. Como o Jepitama tem na sua base a ideia da inclusão escolar, eu queria fazer uma primeira provocação fazendo a nossa grande referência, o nosso muso da educação, o Paulo Freire, e ele fala que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem a própria educação a sociedade nunca vai mudar, então, é nosso papel que somos educadores, que trabalhamos com a educação, que a gente pense que a gente tem em mãos um meio, né, a própria educação como meio para transformar a sociedade, para que a sociedade seja mais ampla, mais qualitativa e equitativa também. E aí ele continua falando que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E aqui fica uma provocação muito forte, né, para nós, que não é só passar, nós como professores, nós não temos, a nossa missão não é repetir o que está no livro, não é só passar, né, de uma forma automática, o conhecimento já estabelecido. Na verdade, a gente tem que ajudar o aluno a se provocar a aprender e a construir dentro de si, numa motivação intrínseca, ter em si, né, os elementos para poder construir o seu processo de formação, né. Então, ele aprenderá a aprender, né. Esse é um grande desafio. Eu quero colocar em contraponto, não exatamente em contraponto, mas em diálogo com o Paulo Freire, um pesquisador muito importante do MIT, o Seymour Packard, ele tem em si, né, uma questão muito forte sobre as tecnologias, ele até tinha uma postura muito radical, é que com a informática, com o crescimento da computação, a escola não deveria mais existir. Esse foi o lado mais radical, depois, né, ele ameniza um pouco essa questão, mas ele traz uma coisa muito importante. Ele fala que todos os criadores, desenvolvedores de games, sabem uma coisa que parece que os desenvolvedores de currículos, ou seja, os professores, né, ou a própria escola, a estrutura escolar, parecem não entender. Você nunca vê, né, um game, um jogo, sendo publicado, ou sendo vendido, né, sendo publicizado, como algo fácil. Na verdade, as crianças, quando falam que não gostam da escola, não é porque elas acham que a escola é difícil. Na verdade, elas acham a escola chata. Então, é um pouco dessa provocação também que a gente traz, que o Puppert comenta, que os jogos têm uma coisa muito diferente da educação, que é a criança, ou a criança, o adulto, né, a pessoa que joga, o jogador, voluntariamente entrar dentro do jogo, e voluntariamente aceitar aquelas regras do jogo, aquela narrativa do jogo, e voluntariamente se divertir, né, porque ela escolheu aquilo, ela escolheu fazer aquilo, né. E a escola não precisa ser diferente disso. Na verdade, não é que a gente vai dar só o que a criança quer, o que o aluno quer, até porque ele não sabe o que ele quer. Mas o que a gente tem que ajudar a criança a desenvolver é o senso que tem dentro do jogo de agência. O jogo, no jogo, a criança, o jogador faz, ele precisa fazer alguma coisa, dentro das regras estabelecidas, mas ele escolhe o que faz. É uma coisa muito diferente da escola. Na escola, a gente não escolhe nada, a gente não escolhe o que vai aprender, não escolhe a forma que vai ser avaliado, a gente não escolhe nada. Então, existe, de fato, essa questão. É claro que é um dilema que a gente não vai conseguir resolver hoje, né, é um dilema muito grande na educação, mas uma coisa que acho que a gente pode aprender com os jogos é que os jogos permitem à agência, à autonomia, às escolhas, para bem ou para mal, né, escolhas que vão fazer o jogador se dar bem ou se dar mal. tem benefícios, recompensas, tem também os castigos, vamos dizer assim, tem fases, tudo isso são elementos dos jogos que podem muito bem serem repensados, né, serem considerados no momento que a gente planeja a nossa sala de aula, né. Em vez de falar de prova, a gente pode falar em passar de fase, né, não que só mudando o nome vai mudar, a gente tem que mudar a nossa cabeça também, o que é passar de fase, né, no jogo. Então, como que a gente pode assimilar essas questões no nosso contexto. Muito bem, o professor Seabra já fez uma apresentação do meu currículo, mas a gente nunca deixa, né, de falar um pouquinho do nosso cartão de visita. Queria falar para vocês que, apesar de ter feito arquitetura, nunca trabalhei com arquitetura, como arquiteto, né, sempre trabalhei na parte de computação gráfica, então, foi a... Eu começava a fazer as maquetes 3D, passeio virtual, tudo isso, acho que já começou ali na arquitetura. Mas acho que o principal da arquitetura que eu acabei trazendo para a minha vida é a parte de desenvolver projetos ou aprender com projetos. Isso é uma coisa muito importante para a minha vida. Durante o mestrado, eu fui estudar os games, fui estudar os jogos digitais, na perspectiva da comunicação, ou seja, o potencial comunicacional, o potencial até de marketing que tinha os jogos, mas principalmente o potencial educacional. Como que os nativos digitais, as pessoas que estão imersas nas tecnologias digitais, que estão jogando os jogos digitais, elas aprendem, ou elas se formam, ou elas desaprendem, enfim, o que tem nos jogos digitais que atrai tanto, mas o que a gente pode pegar de potencial dos jogos digitais para trazer para o contexto de formação das crianças, dos alunos. E eu gostei tanto dessa discussão mais, vamos dizer, até social, do papel dos jogos, mas eu fiquei com uma dúvida de como produzir jogos, então eu tive a oportunidade de ir para engenharia elétrica, no programa de sistemas eletrônicos, para aprender, de certa forma, desenvolver tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, e aplicativos, e jogos, e games de fato, para fins educacionais. Hoje eu faço o pós-doutorado, no Instituto de Estudos Avançados da USP, na Cátedra Alfredo Bosch, de Educação Básica, justamente porque eu comecei a me envolver com a Educação Básica, apesar de estar no ensino superior, muitos dos nossos alunos de design educacional atuam em escolas, atuam no ensino formal, também tive a oportunidade de coordenar o Previna, que é um curso de especialização lá pela Unifesp, pela UAB Unifesp, na prevenção dos indivíduos de drogas, que era voltado, o público-alvo, eram professores da rede, e hoje eu faço, estou como coordenador do Profei, do Ministério Profissional em Educação Inclusiva, que é em rede, mas eu sou coordenador da Unifesp, e aí tem todo um envolvimento com a Educação Básica, fora que a própria Unifesp tem o NEI, Paulistinha, o Núcleo de Educação Infantil Paulistinha, que tem a Educação Infantil e o Fundamental 1. Então, a gente está envolvido nesses projetos com professores da Educação Básica, e aí, por isso que eu acabei encontrando espaço nesse programa de pós-doutoramento na Educação Básica. Como o professor Seabra já falou, eu também tive a oportunidade de escrever esse livro, que foi financiado pela FAPESP, então, ele é antigo, mas como ele foi financiado, a gente continua citando, né, e ele é um livro que, na verdade, me ajudou a entender os games, né, o potencial dos jogos, mesmo os jogos AAA, né, os jogos aí de prateleira, comerciais, como que um professor, por exemplo, pode se valer da narrativa que tem nos jogos para discutir questões em casa, na escola, desculpa, como os pais podem se valer dos jogos para ter um momento também de discussão sobre o que é ser cidadão e tudo mais com seus filhos. Então, a gente tenta extrair, fazer quase que um roteiro de investigação para que os próprios professores em sala de aula e os pais em casa, os seus responsáveis em casa, possam pensar, considerar os jogos de uma outra forma, até como um elemento de aproximação com os seus alunos e seus filhos. Essa é um pouco da abordagem. Dando insumos para que esse pai, esse responsável, esse professor, entenda o potencial educacional que existe nos games, mesmo os comerciais, mesmo aqueles que os nossos filhos e nossos alunos estão aqui viciados, né. Então, a gente aproveita essa admiração que as crianças têm, até quase que esse vício que eles têm com os jogos, para poder conversar e discutir com eles. Bom, na Unifesp, então, a gente está no curso de design educacional. Quem não conhece, o designer educacional é um profissional relativamente recente no Brasil, é muito conhecido como designer instrucional, mas a gente entende que é importante ampliar um pouco o conceito e a atuação desse profissional, porque o designer instrucional estava muito ligado à questão bem, né, de uma herança americana e tudo mais, que nos Estados Unidos já existe há muito tempo, mas essa lógica de criar cursos e é isso, né, ele é esse criador de cursos, geralmente, EAD e tudo mais. Quando a gente amplia para educacional, a gente não está falando só do conceito da educação EAD, mas a gente fala de conceitos da atuação desse profissional na educação aberta, na educação não formal, na educação formal, na educação corporativa, em museus, enfim, em várias outras instâncias. Então, a gente ampliou, né, e o nosso curso é o primeiro curso de graduação do Brasil e é o único curso de graduação na Unifesp EAD. Então, são desafios vários que a gente tem, mas tem sido bem interessante que os egressos, né, do nosso curso estão já saindo com empregos, aqueles que não atuavam antes, porque muitos são fazer a segunda graduação, mas aqueles que começaram como primeira graduação, eles já estão empregados como designers educacionais. Então, é uma demanda que a gente está vendo crescente. E temos aí o grupo de pesquisa em comunicação, design e tecnologias digitais, né, da Unifesp, que vai ser um prazer enorme para o professor Sebra de termos aí parcerias e fazermos projetos em conjunto, onde, de fato, a gente tem atuado na criação, no desenvolvimento e na investigação sobre os jogos, né. E é dele um pouquinho que eu vou falar rapidamente, né, terminar aqui a propaganda para depois entrar de fato no assunto. O Code, uma das linhas que eu participo e coordeno é a linha de tecnologias interativas, educação, comunicação e design, nós temos diversas ações, né, dentro desse grupo de pesquisa. O primeiro é o game design, é onde a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, que é a lógica de não só fazer jogos para, né, educação, mas jogos com os nossos alunos. Na verdade, a gente se torna quase que só um apoio pedagógico, só entre aspas, porque o apoio pedagógico é essencial. Mas nós nos colocamos no papel de apoio pedagógico e colocamos os próprios alunos no papel de criadores e desenvolvedores dos jogos. Essa é a lógica, né, de que o aluno tem que se apropriar dos assuntos intrínsecos a um conteúdo, por exemplo, se o desafio é criar jogos de ensino de física. Eles vão ter que se apropriar do conteúdo de física, né, da matéria, do conteúdo programático, para poder pensar em desafios, para pensar nos personagens, na narrativa, que sejam coerentes, para depois oferecer aquele jogo na educação básica, por exemplo, no ensino básico. Então, ele precisa aprender para poder criar o jogo. Fora isso, tem toda a parte de criar o próprio jogo. Vai ter que aprender um pouco de criação de narrativas, personagens, desenho, modelagem, né, também edição de imagens, edição de som. Vai ter que aprender um pouco de programação. Então, tem todos esses outros campos em que o aluno acaba tendo que se apropriar para poder criar um jogo, né. Então, essa é um pouco da lógica do game design. É não só tirar o pouco do papel de consumidor e colocar o aluno como desenvolvedor, né. Uma outra vertente dos nossos trabalhos é a gamificação na educação. E aí, eu passo referência à professora Paula Carolei, da Unifesp. Ela tem sido uma referência muito grande no Brasil sobre gamificação, que é a lógica de considerar elementos dos jogos no planejamento de aula, né. Então, pegar elementos de jogos, então, pontuação, narrativa, interações, aquilo que a gente estava comentando. Em vez de ter uma prova, ter passagem de fase, né, ter essa ideia de passagem de fase é muito mais, talvez, engajadora, né, do que fazer uma prova, né. Então, pegar elementos dos jogos que são atrativos nos jogos e trazer o conceito da educação. eles têm sido um desafio muito grande, né, de trabalhar com a questão da educação criativa, da educação divertida, né. Então, a gente trabalha muito nesses aspectos. E uma outra linha são os escape games. Aqui a gente faz uma pequena, grande propaganda dos escapes. Quem nunca jogou um jogo de escape, a gente faz aqui a provocação, né, pode até colocar aí no chat se você já teve alguma experiência em escapes. O que é um jogo de escape? É um jogo que tem uma urgência, né, ele é colaborativo na maioria das vezes, ou seja, todo mundo joga juntos para um objetivo comum, que é escapar de uma sala, né, os escapes físicos, né, você fica trancado numa sala com seus amigos, né, tudo mais, e você tem que sair daquela sala em uma hora porque senão vai explodir aquele ambiente ou porque vai, na verdade, tem uma ameaça de alguma coisa, vai entrar um assassino, enfim, né, qual seja a emergência, tem um exemplo que a professora Paula sempre traz, que é aqui em São Paulo tem o Escape 60 e tem vários, né, é uma franquia, várias franquias de escape. Uma delas tem a, o banheiro da, tem a loira do banheiro, que é um mito, né, é uma, é aquela questão de lenda urbana, é de um fantasma, né, de uma loira que tá no banheiro, enfim, e o escape é construído em cima dessa narrativa, você tem que fugir em uma hora senão a loira do banheiro vai te pegar, né, e aí você tem que procurar pistas, tem que investigar ali no banheiro, coisas que te ajudem a fugir do próprio banheiro. Eu participei, eu já fiz vários, joguei vários escapes também aqui e é muito divertido, é muito legal, assim, tem uma, essa questão de colaboração, de trabalhar em grupo mesmo, e a gente tem trabalhado dentro do Code na criação de escapes, tanto físicos, né, então, fugir da sala de aula chata, fugir, né, do prédio que vai ser, que tá tombado, mas que vai ser implodido com um terrorista, enfim, a gente pega algumas narrativas pra trabalhar questões sociais, questões históricas, questões culturais, né, então, isso tem sido bem interessante, mas pra frente eu vou mostrar o exemplo de um escape que a gente criou junto com o Museu de Imagem e Som aqui do São Paulo. E também versões digitais, né, possíveis, criar, a professora Paula junto com um aluno, né, orientando dela, o Gabriel, eles criaram uma plataforma que permite criar escapes online, gratuitamente, né, de uma forma muito fácil, você só tem que setar qual que é o tempo do escape, quantos desafios, quais são as senhas, quais são os cenários daquela, pra aquelas, pra aquelas senhas, é bem intuitivo, né, claro que precisa de um processo, tem que experimentar, errar e testar, mas ele é bem interessante, você pode criar escapes muito rapidamente pra sua sala de aula, até pra fins terapêuticos, depois a gente vai mostrar um exemplo de um escape que foi aplicado junto com profissionais do SUS na Baixada Santista, né, que a gente criou junto com professoras e alunas de terapia ocupacional da Unifesp. Bom, essas são três linhas que a gente já tem atuado há um tempo, e desde 2021, finalzinho de 20 pra 21, inclusive junto com a professora Cícera, a gente abriu uma nova linha que são sobre os games educacionais acessíveis, né, então trabalhar os jogos na vertente da sua acessibilidade, pra que os jogos sejam acessíveis, tanto os jogos digitais, né, os jogos físicos, eles possam ser acessíveis, mas também que eles possam trabalhar temáticas que reforcem e que privilegiem, promovam a cultura da inclusão, né, então trabalhar temáticas que muitas vezes não são trabalhadas, né, como os próprios transtornos do espectro autismo, braile, enfim, a gente tá com algumas investigações nesse sentido. Então, na verdade, quando a gente fala de games educacionais acessíveis, a gente tá falando de uma relação que tem, de um lado, trabalhar a acessibilidade nos games, ou seja, os games serem acessíveis, muitas vezes os games são produtos de exclusão, muitas vezes os games precisam, exigem que o usuário tenha visão, audição, motricidade, né, então ele exige todas essas realizações, essas atuações, quando na verdade isso pode ser excluente, né, e a gente quer quebrar um pouco dessa lógica para que o game, os jogos, né, possam ser, na verdade, inclusivos, ele permita a interação das diversas pessoas, né, nas suas diversas potencialidades, nesse sentido de juntar, né, de incluir, e de jogarem, se divertirem, e aprenderem juntos, né, mas tem também esse lado dos games para a cultura inclusiva, né, a lógica de trabalhar os games que tratem dessas temáticas de inclusão que são tão necessárias num mundo que a gente fala, né, que a gente quer um mundo cada vez mais democrático, equitativo e tudo mais, mas no fim das contas a gente ainda tem muito preconceito, né, a gente tem muita exclusão, tem muita, muitas atitudes que não condizem com essa expectativa de uma sociedade mais inclusiva, né, então como a gente pode quebrar preconceitos, como a gente pode trabalhar essas questões que já fazem parte do ser humano, mas que precisam ser estirpadas, né, precisam ser tiradas da sociedade porque não faz bem, né, não é o que vai nos tornar uma sociedade melhor, né, então como quebrar esses preconceitos, ajudar a ter mais informações, ajudar a ter atitudes inclusivas na comunicação, na atitude não. Estamos em desenvolvimento e na verdade é um desenvolvimento que está muito lento e desarticulado, a gente precisa retomar os desenvolvimentos desses dois projetos, um que é o ensino de braile, é um projeto que estamos fazendo junto, né, aqui pela Unifesp, pelo CODE, com alunos de design educacional, mas também com colaboradores externos da educação básica, da educação especial, né, com, nessa vertente da inclusão, e ela tem o foco de ajudar na pré-alfabetização do braile e usando uma coisa que está na mão de todo mundo, a gente fala da exclusão digital e tudo mais, mas o celular, né, a gente entende que ele é um equipamento que está cada vez mais acessível, né, está cada vez mais na mão de todas as pessoas, né, de todos os brasileiros. Claro que tem vários lugares que não e a gente tem que encarar essa realidade, né, de diferença social e de acesso tecnológico, mas ao mesmo tempo a gente entende que o celular muito mais do que o computador é um equipamento, não, do que um desktop, é um equipamento que está mais próximo das pessoas. Então a gente está, já tem um protótipo de como trabalhar a questão da célula braile, né, os pontos da célula braile, mas a gente precisa dar aí um pouco mais de ludicidade, transformar essa mecânica em jogo de fato, né. Mas uma coisa que tem sido muito interessante é essa ideia de construir não para e sim com, né, então a ideia é de ter também pessoas com deficiência visual no grupo para nos ajudar. Uma lógica de criar vários minigames, né, ou vários desafios que ajudem a ter essa percepção dos seis pontos da célula braile, né, de como o código braile compõe letras, números e a codificação alfanumérica que a gente tem, né. E o outro jogo que também está parado, mas parado sim, né, a gente está voltando agora muito aos poucos para voltar na sua produção, é o Game Tea, que a ideia de ter, a gente tem, né, outros professores, outros pesquisadores de outras áreas, de fono, audiologia, terapia ocupacional, própria pedagogia, os designers educacionais, também colaboradores externos, e a ideia é trabalhar sobre os transtornos do espectro autista, mas na lógica de quebrar preconceitos, na lógica de trazer informações, falar, né, dos níveis, a questão de comunicação suplementar, né, e trabalhar aí junto com professores a questão também, né, de flexibilização curricular, enfim, trabalhar tudo que faz parte de uma forma lúdica, né, mas que tanto pais quanto professores, agentes de saúde, possam entender melhor como incluir, né, como ter atitudes inclusivas com pessoas que conteria, né, e aí eu queria fazer duas, dois convites, né, para todos, e todas, dentro do Profei, que é o Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, junto com a professora Cícera, né, fui co-orientador desse, dessa pesquisa do Inácio, ele, essa pesquisa já está no repositório da Unesp, né, ele fez pelo Profei e o Unesp, ele concebeu, e eu ajudei na elaboração, no desenvolvimento, mas o Inácio concebeu um jogo para ensino de matemática, ele chamou de Mabius, né, Mabius é matemática bilingue para surdos, né, e QN é de quadriláteros notáveis, né, então ele criou o Mabius QN, que é um jogo que tem essa lógica, que ele é um jogo acessível, né, para pessoas com deficiência auditiva, mas ao mesmo tempo ele coloca o protagonismo na própria questão da Libras, né, da linguagem brasileira de sinais, da língua, desculpa, língua brasileira de sinais, por quê? A ideia é que o próprio personagem não jogável, que é o cientista, ele se comunica em Libras, né, e ao mesmo tempo que ele se comunica em Libras, ele está ensinando Libras, então ele ensina quais são os sinais para quadrado, losango, paralelogramo, né, então é bem interessante que o próprio jogo, os próprios desafios tem o lado da matemática, como calcular uma área, como calcular um perímetro, né, desses quadriláteros notáveis, mas para chegar na segunda fase que é a área, desculpa, que é o perímetro, primeiro tem que ter passado pela primeira fase que é a associação dos sinais, que é a identificação dos sinais desses quadriláteros notáveis, então tem uma relação, então é para, ele é voltado para pessoas ouvintes e também com deficiência auditiva, é para todo mundo, qualquer um pode jogar e se divertir, mas uma das fases é aprender os sinais desses quadriláteros notáveis, né, então é bem interessante que ele promove a própria inclusão, ele é inclusivo, é um jogo inclusivo, né, tem acessibilidade, mas, mas não, e ainda, além disso, ele promove a cultura da inclusão, porque a temática, né, como os personagens e os desafios são ligados essa questão dessa língua de sinal que é tão importante, que é oficial do Brasil, né, uma língua oficial do Brasil, e deve ser cada vez mais privilegiada. Então, tá aqui o link embaixo, né, para quem quiser jogar, a gente acha, faz esse convite para vocês, e quem quiser ter acesso à pesquisa do Inácio, é só procurar no repositório da Unesp, tá no repositório da Unesp, tá? Um outro, dentro do Profei mesmo, um outro projeto que eu tive a honra de também coorientar e de aprender muito, foi essa pesquisa do Israel, da Silva, junto com a professora Eromi, da Unespar, e a gente teve esse desafio de pensar em criar um ambiente de realidade virtual, que ele chamou de realidade imersiva, também para ensino de matemática, não sei se, eu tenho, não sei se, por causa dos olhos puxados, eles me chamaram, pensando que eu sabia alguma coisa de matemática, não, não sei nada de matemática, aliás, tenho até traumas de matemática, mas, nesse caso, também fui para educação de matemática e voltado para alunos com TE, alunos com transformação do espectro autista. E a lógica aqui foi pegar, fazer um protótipo de um ambiente imersivo, e aqui, a ideia foi brincar com a questão mais de matemática, de contas, né, de soma ou de multiplicação, e, então, é para ter um pouco dessa alfabetização matemática inicial, a partir de hiperfoco de um aluno específico que ele estava acompanhando. Então, era um aluno que tem um hiperfoco em carros, em automóveis, então, ele é, ele consegue ter uma compreensão, né, dos automóveis bem aprofundada, e uma concentração muito grande quando se trata de automóveis, e aí, o Israel fez, então, uma investigação de como aproveitar esse hiperfoco, né, e trabalhar essas questões aritméticas da matemática mesmo, né, da matemática mais simples. Então, a ideia foi que o aluno contasse, ou que ele desse como resultado o número de rodas que tem, né, então, esse robozinho ali, ele fala, ele, é o Abílio, se eu não me engano, o nome é o Abílio, ele fala o desafio, então ele aparece tanto na tela inicial para escolher a fase, claro que a fase da moto é mais fácil, né, porque a gente consegue ver as duas rodas, a fase do carro é um pouco mais difícil porque a gente só vê duas rodas laterais, e a do ônibus é mais difícil porque o ônibus tem, se eu não me engano, oito rodas, não, seis rodas, acho que oito rodas, né, só que a gente só vê as quatro de um lado. Então, o aluno tem que entender, ele tem que compreender esse desafio, fazer uma soma, ou somar, ou multiplicar, né, para ele chegar no número de rodas, né, e aí ele tem que dar o resultado, a gente, para celular, então usa o celular, você consegue fazer a localização, então ele é 360, né, então você gira o celular, ele consegue ver os outros lados do galpão e consegue ver quantos carros tem, a quantidade de automóveis acontece a cada momento, então tem um sorteio ali, né, o algoritmo sorteia um número e ele mostra que a quantidade de automóveis, então nunca um jogo vai ser igual, uma jogada vai ser igual a outra, né, então se no momento teve seis, cinco motos, no outro momento pode ter quatro, pode ter seis, pode, então é bem interessante que ele tem essa rejogabilidade, né, e a mesma coisa com os carros e com os ônibus também, então tem essa, esse desafio mesmo, né, do jogador, é, fazer essas contas, né, e dentro de um assunto que muitos deles têm interesse e a pesquisa dele também já está no repositório da Unespar, né, e o produto, aqui eu coloquei o link errado, desculpa, gente, depois eu procuro e coloco aí no chat, mas se vocês procurarem no repositório da Unespar, você também encontra onde consegue puxar o aplicativo, tá, então, desculpa que eu só copiei o link do MyBuse e não atualizei aqui o link. Muito bem, então eu compartilho um pouco dessas experiências para que vocês também se sentissem inspirados, também me provocassem falando, né, se vocês acham que faz sentido, que esses jogos são inclusivos, ou se eles trabalham com a questão da cultura inclusiva, eu acho que são exemplos que eu fiz parte, né, então eu tenho um carinho grande, mas também acho que é muito importante ter a abertura para vocês criticarem, né, para vocês terem esse olhar mais crítico e até provocativo. Por que que não fez isso e não fez aquilo? Então coloca aí no chat, vai ser muito importante receber esse feedback de vocês para a gente poder pensar e também amadurecer a ideia dos games educacionais acessíveis. Muito bem, dentro dos games, né, a gente tem essa relação com a educação e eu gosto de fazer pelo menos uma abordagem em três vertentes diferentes, né, uma que é aprendizagem baseada em jogos, né, então quando a gente pensa no jogo, em levar um jogo para a sala de aula, levar o jogo para um processo terapêutico, levar o jogo para um processo com uma intenção, né, de que ao jogar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, enfim, aquele aprendente, ele possa assimilar conceitos que a gente quer trabalhar ou até desenvolver competências, por exemplo, levar um jogo para desenvolver competências de trabalho em grupo, de colaboração, cooperação, ou até de entender causas e consequências, enfim, né, então é usar o jogo como um recurso, essa é a lógica. A gente tem também uma vertente que para mim, né, é a que eu mais atuo e gosto de atuar, que é a aprendizagem baseada em projetos e jogos, ou seja, o jogo se torna um projeto a ser desenvolvido pelos alunos ou numa sessão terapêutica, né, então o jogo se torna um projeto e ao desenvolver esse projeto a gente está também promovendo ou privilegiando ou reforçando o desenvolvimento de algumas competências, como a gente já disse e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, então essa relação dos games e educação também é bem importante. Por fim, a gente tem a gamificação, que é, não é exatamente usar jogos, mas usar recursos de jogos na nossa didática, na nossa prática docente, ou seja, na verdade, gamificação é, mais do que instrumento, mais do que recurso, ele é didática, né, ele é metodologia de ensino, porque é você trabalhar com elementos dos jogos, pegar ali a questão de desafios, competitividade, tudo mais, e trazer isso para o contexto da aula, no contexto da terapia, né, então tem, eu já vi algumas, conversando com o Teos, né, aqui da Unifesp, uso de gamificação, então, a cada terapia, ele tem que passar de uma fase, ou tem que aprimorar alguma coisa para ganhar pontos, né, então isso é um motivador muito maior do que simplesmente conseguir fazer aquele exercício na mão para fazer tal, para conseguir comer melhor, comer melhor, a gente sabe o que é essencial, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver elementos que ajudem aquela criança a se motivar mais a fazer aquele exercício, para além daquela função mais básica e primordial, ela tem um outro elemento que adiciona motivação intrínseca, e ela vai ter um outro comportamento com aquele tipo de exercício, né, então, é você usar como estratégia mesmo, né, então essa é a lógica. E aí, com isso, né, com essas abordagens, por que eu estou falando de games e educação? Porque educação e processos investigativos, a gente vai ver o quanto eles são próximos, o quanto é importante a gente considerar. Então, na verdade, já fazendo aqui o paralelo com processos investigativos, que foi o desafio da fala de hoje, a gente pode entender os jogos como recurso, né, então a gente pode entender de investigação, eu vou aplicar esse jogo e ver qual que é o impacto dele naquele grupo, né, naquele grupo controle e tudo mais, e eu fiz isso no meu mestrado, né, então eu estudei alguns jogos e fiz análise de conteúdo dos jogos, mas também fiz análise com os usuários, com outros usuários, fiz investigação de como eles sentiam, né, que aquele jogo impactavam na vida deles e alguns aspectos ali cognitivos, sociais, né, e até psicomotores, enfim, tinha alguns parâmetros ali de investigação. Então os jogos ali, eu escolhi quatro jogos e era um recurso, né, um objeto, vamos dizer assim, da pesquisa, né. Na pesquisa também, já durante o doutorado, né, e várias outras ações, usei os jogos, e na minha própria prática docente, né, eu uso os jogos como projeto, então a gente desafia a criação de jogos, os nossos alunos desenvolvem jogos, e nesse desenvolver jogos estão assimilando as competências de desenvolvimento de jogos, né, então criação, narrativa, trabalho em grupo, liderança, gestão de projetos, tudo, essas competências transversais, desculpa, né, competências transversais que fazem parte da criação de um projeto, mas também tem toda uma parte de assimilar o conteúdo, aprender, como eu disse pra vocês, aquela coisa de emergir mais na física pra pegar elementos pra se tornar desafios dentro do jogo, entender melhor o conceito de biologia pra fazer um jogo, né, então tudo isso é bem interessante também que ele se aprofunda na questão do conteúdo programático, mas também desenvolve essas outras competências que são tão importantes pro cidadão contemporâneo, né, então na investigação também a gente vai falar bastante da questão do design science research daqui a pouco, e ele tem essa vertente de como usar o desenvolvimento de um produto ou de um projeto, de um artefato, como por exemplo um jogo, como uma prática investigativa, você desenvolve o produto e coloca esse produto em uso, né, na sua versão de protótipo, pra investigar o quanto aquilo tá sendo eficiente ou não, aí você faz a interação, pega esse feedback do usuário e remodela o próprio produto, o próprio artefato, e esse processo tem toda uma sequência científica, né, de metodológica científica pra você documentar esse processo que é o design science research, né, então a pesquisa científica em design, em desenvolvimento de um produto, em projetos, né, e é bem interessante que ele tem sido, começou ali na computação, mas hoje tá cada vez mais presente na educação, na engenharia, até em campos das biológicas, né, então é um método de pesquisa que eu vou explorar um pouquinho mais pra frente, que eu acho importante compartilhar com vocês, né, porque eu acho que tem sido um ganho muito grande quando a gente de fato consegue provocar, né, projetar um produto como um jogo, testá-lo, ter feedbacks desse teste e já poder replanejar esse artefato, né, então, pra quem tem uma investigação, a gente tem muita pesquisação, pesquisa e intervenção, design science research, né, ou design based research, né, as pesquisas baseadas em design, eles são, de certa forma, uma pesquisação, só que tem ali um produto em si sendo desenvolvido, isso tem sido muito importante pras áreas de mestrado profissional, doutorado profissional, mas também tá indo pros acadêmicos, cada vez mais os acadêmicos estão entendendo que criar um artefato, né, ele tem uma, um diálogo com a sociedade muito grande, cada vez mais a gente vai ver pessoas, né, da academia se rendendo, né, ou baixando a resistência, pra melhor dizer, né, em relação a criar um produto, às vezes a gente tava ali querendo se isolar da sociedade e na verdade a gente precisa ter o contato com a sociedade, a gente precisa devolver pra sociedade aquilo que ela tá investindo na gente como pesquisador, né, então, pra isso a gente tem que devolver produtos, né, tem que devolver benefícios, e no caso os produtos são benefícios diretos, porque a própria sociedade pode, né, pegar esses produtos e usar. Produto, a gente fala produto, parece que é meio meio mercadológico, mas produto no sentido mesmo de artefato, um recurso educacional aberto, um game, um vídeo, um podcast, um e-book, uma cartilha, tudo isso são produtos educacionais ou recursos educacionais ou estratégias, né, educacionais que nós, eu entendo, temos a obrigação de devolver pra sociedade, até pra que a sociedade reconheça o valor da ciência e da academia, né, a gente tem um gap aí muito grande porque falta esse diálogo fazendo meia culpa, muitas vezes a própria culpa é da própria nós, né, pesquisadores, não sabemos devolver pra sociedade, a gente cria ali o artigo que é pra nossa progressão, né, a gente faz ali as nossas pesquisas que ficam ali num livro fechado, mas não tem uso direto pela sociedade, né, então fica aqui um desafio pra você pensar na investigação, processos investigativos, na pesquisa que devolva, que, né, cria um produto que seja de utilidade pra sociedade. E a gente vai aprofundar bastante nisso, tá? Bom, eu fiz um preâmbulo aqui porque o professor Seabro disse que a gente pode conversar até umas 16h30, 17h, enfim, e aqui, de fato, a gente vai começar a falar um pouco do tema, né, fiz todo aquele, esse preâmbulo aí, peço desculpas pela extensão, mas eu acho que já fazia parte da nossa conversa também, porque a gente vai entrar mais a fundo em cada um daqueles pontos também. Então, o que eu separei pra hoje foi falar um pouco sobre a relação, né, jogos e games, né, a gente muitas vezes diferencia esses conceitos, jogos é o físico, games é o digital, talvez pra facilitar a gente possa fazer essa divisão, mas no final não tem muito essa divisão, até porque a gente tem trabalhado muito com jogos híbridos, né, jogos que, aí, aí, o XR Games, assim, essa ideia de pegar jogos que trabalhem com a realidade mista, então, alguma coisa, parte do jogo ele é uma carta, é um tabuleiro físico, outra parte é com realidade aumentada, com realidade aumentada pra você colocar elementos, interagir, ter desafios, usar mais personagens e ter mais dinâmica, então, tem um jogo bem interessante que eu tenho aqui em casa que é de tabuleiro, você tem ali um Tales of Pirates, né, contos de piratas, e você tem um barco mesmo ali com os que você constrói e monta ali como se fosse um Lego e você tem os piratas que são ampulhetas, mas os desafios, a narrativa, a música, tá tudo ali num aplicativo, no tablet, e esses desafios, a contagem regressiva, tudo isso, é tão importante pro jogo tanto quanto as próprias cartas, ampulhetas e tudo mais, então, ele de fato é híbrido, não dá pra você jogar sem um ou sem o outro, né, então é bem interessante. A gente vai falar um pouco das tecnologias envolvidas, né, nos jogos digitais e analógicos também, a potência educacional desses jogos, e aí a gente vai voltar pra essa questão das práticas investigativas, tá, então, por favor, gente, super à vontade, eu não tô conseguindo acompanhar aqui muito o chat, né, porque eu tô compartilhando a tela, mas eu queria realmente que vocês ficassem super à vontade pra perguntas, queria deixar um tempo grande ali pro final da nossa conversa pra ter esse momento de diálogo, que cada vez mais a gente tá entendendo a importância dos games no processo educacional, no processo terapêutico, na vida, e particularmente agora, desde o finalzinho de 2020, 2021, pra agora, então, dois anos, vamos dizer assim, eu tô entendendo a importância dos jogos, tanto digitais quanto analógicos, para a inclusão, na educação, mas na sociedade de uma forma mais ampla, né, então, eu sou recente nessa área, não tenho a mesma expertise que o grupo de pesquisa, né, do GEPTAMA, aí, que tá há 12 anos, parabéns ao GEPTAMA pelos 12 anos, não tenho essa experiência, essa vivência do professor Seabra, mas eu tô aqui pra aprender com vocês também, então, por favor, quando vocês perguntam, na verdade, eu não vou saber responder, né, mas é uma pergunta que vai, que eu vou assimilar pra poder investigar e crescer e aprender com vocês, tá? Muito bem, vou falar um pouquinho dessa questão, dessa relação de jogos físicos, analógicos e digitais, na verdade, pra mim, cada vez menos tem essa diferença, como eu disse pra vocês, né, é pra mim, cada vez mais eles dialogam, eles se misturam e cada vez mais a gente vai ter isso, né, quando o Google lançou o Google Glass, eu acho que foi uma uma novidade tão diferente, tão fora da, que a gente não estava preparado ainda pro Google Glass, e agora a gente vê a Apple já anunciando o seu óculos de realidade aumentada, né, tem várias empresas anunciando também que vão fazer óculos de realidade mista, tanto pra virtual quanto aumentada, porque a gente vê que talvez na época do Google Glass não tivesse tanta perspectiva de uso, mas hoje a gente tem cada vez mais, a gente usa nosso celular pra fazer realidade aumentada, mas a gente ainda tem que segurar, apontar e tudo mais, quando a gente tiver isso na nossa, como um artefato, um vestível, um wearable, isso vai ser muito mais intenso, né, então em vez de ficar olhando ali o celular pra ver o caminho que for, com um óculos a gente tá olhando a rua e aparece na rua a flecha pra onde tem que virar e tudo mais, né, então vai ser, vai realmente, hoje acho que estamos mais preparados pra assimilar um dispositivo desse, né, na época do Google Glass eu tive a oportunidade de estar fazendo o doutorado e visitar, fiz duas vezes, né, dois intercâmbios rápidos em Stanford, e aí a gente também teve uma escapulada, uma escapada, né, lá pro Vale do Silício, a gente foi pra Paulo Alto pra conversar com o pessoal do Google, e a gente conversou com um dos desenvolvedores do Google Glass, né, foi bem interessante que ele perguntou pra mim, né, eu já era professor, o que ele achava que ia ter de uso do Google Glass, como eu sou professor, também gosto de música, né, pra mim um dos usos seria ter ali as cifras dos acordes do violão já no Google Glass, então eu poderia estar fazendo um show, fazendo uma apresentação, sem ter que ficar olhando pra um papelzinho, podia estar fingindo que estaria olhando pro público, mas na verdade estaria olhando ali as cifras da música, ou a letra da música. Um outro uso aí como professor que eu coloquei foi identificar os alunos, então olhar pro aluno que tá na sala de aula e já ter ali onde que ele vai mal, o que que ele fez, o que ele não fez de lição de casa, pra poder pegar o aluno no pulo do gato ali, né, essas eram as funções que eu coloquei que eu queria que ele tivesse. O Google Glass não tinha esse poder computacional, mas hoje com a inteligência artificial, né, tá muito mais aprimorada, acho que tem vários outros usos. Bom, essa enrolação toda, né, que eu falei dessa relação da realidade aumentada e tudo mais, porque, de fato, os jogos, eles podem ser híbridos e cada vez mais essa diferença não existe. Pra tentar comprovar que essas diferenças entre real, físico, analógico e digital não existem, provavelmente muitos de vocês, ou alguns, não sei, né, quantos são, millennials aí, mas quem nasceu em 80, 90, jogou bolinha de gude. Aí tem vários nomes, vários tipos de jogabilidade, né, e tudo mais, mas a base, basicamente, era você acertar uma bolinha na outra ou pra tirar a bolinha do inimigo perto do adversário, né, ali do centro, ou pra colocar a sua mais próxima do centro, enfim, né, tem várias regras possíveis. Mas a ideia era você brincar de deslocamento dessas bolinhas. E hoje a gente tem também deslocamento não só de bolinhas, mas de doce de uma forma geral, né, o Candy Crush é um dos sucessos aí mercadológicos, né, ele ganha, ele com os recursos que vende dentro do in-app, né, purchase ali, dentro do próprio jogo, ele faz rendimentos absurdos, né, o seu custo de produção perto de um jogo AAA é baixíssimo, mas o rendimento líquido que ele tem é altíssimo, né, então é um caso de sucesso muito grande. Vendendo um dólar, dois dólares, né, não é vendendo um jogo de 60 dólares, como um AAA, né, quando você compra pra console. É um jogo que você vai comprando coisinhas aí por 0,99 dólares, 0,19 dólares, coisa de nada, mas o faturamento no final, ainda até hoje, é muito alto. Então você vê, né, essa relação do jogar bolinha, né, e continuando também no digital. Aí é uma discussão eterna, cada lugar, cada cidade tem um nome diferente, aqui em São Paulo é Taco, mas eu sei que tem outros lugares que são outros nomes, e aí em Presidente Prudente, professor Seabra, eu não sei qual que é o nome que vocês usam pra esse jogo, né, de estar aqui em São Paulo do Taco, mas qualquer, assim, a cidade aqui do lado já é outro nome, então cada lugar tem um nome. Eu brinquei muito, brinquei bastante, nunca cheguei a quebrar uma janela de vizinhos, mas a gente brincava bastante, quando era seguro estar na rua, né, e a gente tinha essa diversão. E o que a gente tem hoje, né, a gente tem esses controles que são sensíveis a movimento, né, então a gente tinha o Wii, agora com o Nintendo Switch, mesmo óculos de realidade virtual, eu tenho um aqui que é o Quest 2, né, muito legal, dá pra, qualquer movimento que você faz o computador entende, né, o jogo, enfim, entende, né, então dá pra jogar tênis, dá pra jogar baseball, dá pra jogar várias boliches, né, tênis de mesa, então a gente tem essas várias possibilidades aí, usando o movimento do corpo, né, inclusive o Wii, na época que ele foi lançado, muitos dos usos eram, inclusive, terapêuticos, teve usos pra pessoas da terceira idade, né, teve usos pra pessoas em reabilitação física, né, então o Wii, ele é um grande motivador, assim, pra essas tecnologias que detectam movimento, você joga com o movimento do corpo, né, então ele traz essa motivação, né, eu tenho usado o meu óculos de realidade virtual pra fazer exercício, por exemplo, né, pra tentar melhorar um pouco a minha condição física, e a gente sai ensopado do jogo, né, porque a gente tá tão ali querendo pegar as coisas, né, fazer, pegar, tem um jogo aqui que é um jogo de uma árvore que você tem que ficar tacando umas nozes em cima dos esquilos que querem te roubar, é um jogo bem interessante porque quem tá fora pode jogar também, ele usa o celular e controla o esquilo, né, então dá pra ter oito pessoas jogando como esquilo e uma pessoa que é árvore que quer se defender, e quem é árvore que tem que ficar fazendo os movimentos de pegar o esquilo, jogar o esquilo fora, ou atacar nozes no esquilo, ele sai ensopado, de suor mesmo, assim, né, esgotado fisicamente, então você já faz bastante exercício também, né. Quem nunca brincou de polícia e ladrão, né, então essa ideia de participar de uma equipe contra outra equipe e tudo mais, né, de fazer, de ter as suas estratégias pra combater uma outra equipe, e aqui a gente tem, por exemplo, o famoso LOL, League of Legends, em que você também forma equipes, e uma coisa muito interessante do League of Legends é que você pode trabalhar aspectos sociais significativos, né, no League of Legends você não pode criar uma equipe muito homogênea, né, não pode ser todo mundo muito igual, na verdade você tem que ter a pessoa que é mais ágil, aquela pessoa que é o tanker, né, que vai na frente pra defender o grupo, que ele é mais forte, mais lento, mas mais forte, tem que ter aquela pessoa que cura, né, o personagem que cura, então na verdade você tem que ter a diversidade dentro da sua equipe pra ela ter sucesso, olha só que potência, né, trabalhar a diversidade num jogo, que tem no jogo, e discutir a diversidade da sociedade, o quão importante a gente é pra sociedade é não só respeitar, mas principalmente valorizar e apreciar a diversidade, né, a pluralidade do ser humano, né, então é muito interessante que o LOL, ele é comercial, né, ele tem esse lado apelativo, tem os campeonatos de LOL que você ganha prêmios de milhões de dólares, enfim, tem todo esse lado mercadológico, mas a essência, né, de trabalhar em equipe, em uma equipe plural, diversa, a gente pode conversar em sala de aula, a gente pode conversar com os nossos filhos, né, pra que eles também apreciem a diversidade, né, então eu gosto bastante dessa lógica, né, de pegar alguns elementos dos jogos e trazer pra discussão com jovens, adolescentes e crianças também. e adultos também, né, claro. Bom, claro que dentro do sexismo cultural que a gente tem, a gente fala que brincadeira de boneca é de menina, mas não é verdade não, porque eu tinha meus bonecos também, né, até bonecas, enfim, eu lembro até que eu tinha um trauma de criança, que a gente não tinha recursos em casa, eu tinha o boneco do He-Man, mas eu não tinha o castelo de Grayskull, que era muito caro, eu comprei o castelo ali, acho que era a estrela que tinha, e aí, eu lembro que uma vizinha nossa, ela era, deve ser ainda, deve ficar viva, mas na época ela trabalhava como artista plástica, e ela conseguiu a caixa do castelo de Grayskull, só conseguiu a caixa, mas que tinha ali a imagem de como era o brinquedo, e ela levou pra casa, ela sabendo que a gente não tinha como comprar, mas também uma forma de incentivar uma outra parte, ela me provocou, me desafiou a fazer junto com ela o castelo de Grayskull com argila, papelão e tudo mais, ficou ruim? É, ficou lindo de morrer, mas eu acho que de certa forma foi muito significativo eu poder criar com as minhas mãos o castelo de Grayskull, poder brincar com o brinquedo que eu fiz, não é exatamente um jogo, o castelo é mais pra brincar, mas essa lógica de criar, acho que isso ficou muito forte em mim, depois eu comecei a criar outras coisas, tentar criar carrinho de controle remoto, isso acho que me levou a mexer com computação, porque eu montava os computadores em casa com uns 12, 13 anos, eu falava, pai, precisa comprar isso, 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 mesmo que eu nem sabia pra que te servia, mas eu procurava montar, quebrei muita peça de computador, mas eu virei o cara da montagem de computador da família, e depois fiz arquitetura, que é onde a gente mais tem que criar, planejar, montar maquetes, montar ali no mundo real, e eu acho que isso acabou me influenciando também, então não é brincadeira de menina, boneco, casinha, essas coisas de montar são jogos ou brincadeiras que são essenciais pro ser humano, Lego, tudo isso faz parte de uma formação humana muito importante, que a gente vai cada vez mais assimilando essa, assim, colocando a nossa criatividade de forma aplicada, né, e não ficou só no físico, né, a gente tem vários jogos como SimCity, de construção, de cidades, né, eu lembro que na época tinha o SimAnt, que você construía um formigueiro, SimFarm também, que você construía uma fazenda, né, e vinha praga, destruía tudo, era bem, 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 aqueles gráficos de 16 ou 32 bits, mas era muito divertido, e hoje a gente tem The Sims, né, que é famoso, em que a diversão, não é só construir casa, não é só construir cidades, mas é construir relacionamentos sociais, então você pode provocar que tal pessoa se case com tal pessoa, fique amiga de tal pessoa e não fique amiga, então é o que a gente chama de God Games, né, jogos de Deus, jogos divinos, que você controla comportamentos, né, desses personagens, então eles são bem fortes, né, então tem a versão mobile e tudo mais, mas é essa lógica de poder brincar de boneca, de boneco mesmo, né, você controla, simula relações, interações, né, e constrói a casinha dele, tudo mais, isso é muito forte, né, existe até hoje, e a gente gosta, e ele é uma forma, até, se você for ver, é uma forma divertida de brincar de ser adulto ou de ser jovem, ou de se colocar no lugar de outra pessoa, ou controlar outra pessoa, mas olha só que legal pode ser também trabalhar a questão da empatia, né, se colocar no lugar de, não precisa ser só controlar, hoje, no jogo, é controlar tal pessoa, mas a gente pode pegar esse controlar tal pessoa e transportar para uma discussão sociológica muito importante da empatia, se colocar no lugar de, né, até de fazer um, é um jogo de psicodrama, na verdade, aqui, e aí o psicodrama tem o seu valor, né, terapêutico muito importante e social também muito importante, então, brincar um pouco com esses elementos dos jogos e trazer, né, na discussão sobre a sociedade, eu acho que é bem importante também. Até hoje, quando a gente vai na praia, a gente gosta de brincar de construir castelo, né, principalmente, não sei se principalmente, mas ultimamente tenho que fazer muitos castelos de areia por conta dos meus filhos, minha filha tem seis anos, meu filho quatro, né, então, quando a gente vai na praia, tem que levar pazinha, baldinho, né, e construir os castelos, e a gente vê muito forte essa questão da construção, por exemplo, num Minecraft, né, que você tem que pegar os recursos, no caso lá do castelo de areia, só areia, conchinha, água, né, mas no Minecraft, você tem que colecionar, extrair ferro, extrair madeira, ouro, crato, enfim, minérios, né, pra poder pagar algumas coisas, e pra poder fazer as suas construções, e dependendo do nível tecnológico que você tá, você pode construir outras coisas também, né, chegar até no cimento, enfim, né, pra aprimorar o seu potencial de construção. Então, o Minecraft tem toda essa lógica, também, até já, de mercadologia, de exploração de recursos, né, tem essa parte de engenharia, de construção, arquitetura, planejamento, então, Minecraft, pra mim, é um exemplo bem interessante, que agrega diversos elementos sociais, e coloca de uma forma divertida, né, que a criança se diverte com esses desafios, ele quer ver, tem o dragão no final, enfim, ele quer chegar nesses desafios do próprio jogo, mas não tem um fim em si, esses desafios, eles são, quase, o Minecraft é praticamente um mundo aberto, porque você vai construindo, construindo sem ter necessariamente um fim em si, né, você pode ter mini desafios, mas não tem um fim em si, e o Minecraft, de fato, ele é um exemplo de jogo, assim como o Lego, quer dizer, que não é exatamente o jogo, é um brinquedo, mas que você pode usar pra tornar jogo, colocar desafios, por exemplo, quem constrói a torre mais alta, né, o Lego não foi feito pra construir a torre mais alta, mas você pode usar pra trazer a lógica de jogo dentro de um brinquedo que em si, por si só, não tem regras, né, ou não tem objetivos finais, mas é a lógica de você brincar, né, e ser criativo, e criar mecânicas pra que aquele produto, aquele recurso, possa se transformar num jogo. Também na época de criança, eu tive a oportunidade de ter uma rua sem saída perto de casa, então a gente podia jogar a pelada na rua, o jogo de bola na rua, hoje é impossível, a gente fica trancado aqui no condomínio, mas ainda bem que aqui tem uma coisa pra as crianças brincarem, mas olha só, ele sendo transportado quase que literalmente pros games, pros jogos digitais, e hoje com um realismo cada vez mais impressionante, então hoje além de você controlar os jogadores, você é o técnico, porque você intervém também na escalação do time, e tem jogos, né, no FIFA, não sei se no PES também, agora não vou lembrar, mas que você também é gerente do clube, você contrata mesmo, né, então você tem todo esse lado de business também, então não é só o jogo, antes no FIFA, quando ele surgiu, você só tinha que controlar o jogador, a pessoa que tava com a bola no pé, e pra fazer o gol, agora não, você é o técnico, porque você muda a escalação, né, isso já, desde, sei lá, vários anos, e agora você também é gerente do clube, porque você contrata jogadores e tudo mais, né, aí mais uma brincadeira dessa relação analógica, digital, quem nunca jogou um caça ao tesouro, a gente tá aí perto da Páscoa, né, não sei também quem tem criança pequena, que acaba tendo que fazer um caça ao tesouro na casa e tudo mais, com as pegadas de coelho, já tô até, né, já olhando, pensando como que eu vou fazer com meus filhos, porque a gente faz sempre caça ao tesouro um pouco diferente, né, a gente faz usando, tem que ter alguns desafios, né, não é só, a pista tem que ser um pouco mais difícil, né, e eu lembro que quando eu era escoteiro, a gente fazia calça ao tesouro na cidade de São Paulo, então a gente saía de um ponto comum, recebia uma pista que falava, tem que ir até o zoológico, a gente tinha que descobrir como ir até o zoológico de metrô e ônibus, chegava lá, fazia umas provas lá, não entrava no zoológico, mas ficava ali perto, e aí, agora você tem que ir até o parque do Ipiranga, então a gente tinha que pegar, então era assim, o dia inteiro de caça ao tesouro, mas era pra conhecer a cidade, pra conhecer os bairros da cidade, conhecer os equipamentos urbanos, era uma atividade muito interessante, só que demorada, né, não sei se, e hoje em dia, acho que não tão seguro, né, mas era muito divertido, e olha só o que a gente faz hoje em dia, a gente sai pela cidade aí pra caçar Pokémon, pra caçar monstro, né, através desses jogos de, eh, pervasivos, né, que a gente usa geolocalização, usa realidade aumentada pra colocar o Pokémon em certo lugar, e tudo mais, tudo isso são estratégias, eh, são mecânicas de jogos bem interessantes, né, saiu do Harry Potter, né, acho que há uns dois anos atrás, se não me engano, e esse ano deve sair um da Marvel, a mesma empresa que fez o Pokémon GO, vai fazer um de super-herói agora, né, e é engraçado, né, que eu tinha parado de jogar Pokémon GO, mas meus filhos começaram a querer jogar, assistir, né, Pokémon fez 20, sei lá, 23, 24 anos, acho, esse ano, e o negócio parece que não vai morrer, né, tá louco, né, sempre tá, tá ressuscitando aí, e Pokémon GO é isso, é um caça-tesouro, você muitas vezes vai sair da sua casa pra ir até algum local, algum Pokéstop, algum, né, pra achar um Pokémon raro, enfim, e a gente vai usando as tecnologias pra isso. Então, né, assim, eu fiz essa brincadeira pra mostrar, claro, cada jogo tem a sua peculiaridade, jogo digital é diferente pela sua própria mecânica, né, pelas possibilidades, os jogos digitais permitem muito mais interações, né, midiáticas do que o jogo analógico, por outro lado, a gente tá vendo um crescimento absurdo de jogos analógicos extremamente complexos, né, os jogos de tabuleiro, eu vou mostrar aqui alguns dados, mas a gente vê o quanto, na verdade, as duas coisas se conversam, ou podem se conversar, né, acho que é um pouco desse desafio, e pensando na questão da inclusão, pensando até na criança, né, que ainda precisa da questão muito concreta, é muito importante que a gente tire um pouco da tela, que a gente venha pro analógico, jogue no analógico, né, ou até de forma híbrida, né, tenha as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu separei aqui alguns slides pra falar de uma forma um pouco mais abrangente sobre os jogos, né, os jogos fazem parte de um mercado global extremamente importante, né, de, previsto, que foi calculado em 196.8 bilhões de dólares no ano passado, ele, em termos de entretenimento, acho que só perde pra turismo, né, que o turismo tem uma cadeia, é viagem, é hotel, é transporte, são os passeios, então toda esse, essa cadeia, né, então é muito grande, vai muito dinheiro, é difícil bater isso, mas os jogos estão em segundo, né, ganha de cinema, ganha de livro, de filme, enfim, né, então os jogos, os games são, fazem parte de um mercado extremamente grande, sendo que a grande maioria, 53%, 103 bilhões, 103,5 bilhões de dólares estão relacionados a jogos pra celular, pra dispositivos móveis, né, então olha só, quando a gente pensa em celular, pensa em jogos, né, digitais, a gente tem que considerar que o grande mercado, ou parte, né, mercado relevante, até por conta do acesso, você não tem que comprar um PS5 que custa aqui no Brasil sete, oito mil reais, né, você compra um celular que muitas vezes é por mil e poucos reais, que vai ser usado pra várias outras coisas, né, não só pra jogar, mas você tem vários usos, inclusive um dos usos é jogar, né, então, com jogos muito mais baratos, se for comprar um jogo completo, geralmente o jogo sai vinte reais, né, não mais do que isso, e você tem à disposição de diversos jogos, né, que você compra ou puxa gratuitamente, então é uma lógica, é um contexto diferente pros desenvolvedores de jogos, né, cada vez mais a gente tem que ter a versão desktop ou console e também mobile, né, mas fica aqui pra gente um desafio muito grande, como pensar na inclusão, né, ou na acessibilidade dos jogos no contexto mobile, né, como que a gente pode, já desde a sua concepção, né, de um jogo, assimilar elementos comunicacionais, né, de inclusão, desde legendas, audiodescrição, muitas vezes, se for possível, colocar a interpretação em libras, enfim, né, como que a gente pode fazer uso das próprias funcionalidades do celular, como vibração, né, e outros sinais que são, que a gente pode usar, acelerômetro e tudo mais, que já estão no próprio celular, né, como que a gente pode se aproveitar de tudo isso para criar jogos que sejam inclusivos, né. E no Brasil, a gente está falando de um bilhão de dólares, mais ou menos, parece ser pouco, perto desses 196, até pela condição econômica do Brasil, né, a gente tem uma condição bem, bem, desigual aqui no Brasil, mas a gente está falando de 88,4 milhões de gamers, né, um pouquinho mais de um terço da população se autodeclara gamer, jogador. E aí, dentro desse contexto de mercado, né, de pessoas que jogam, jogos digitais, principalmente, a gente está falando aí, a pesquisa Game Brasil é um instituto de pesquisa bem interessante, que eles trazem dados todo ano sobre o perfil do gamer brasileiro, e a gente está falando de, no caso do Brasil, 74,5% da população de jogadores, né, então, mais do que aquele um terço ali, anterior, essa pesquisa fala que, não, na verdade, a gente pode inferir que são 74,5%, eles fazem ali a metodologia de pesquisa deles, né, e olha só, não sei se vocês sabem desse dado, mas a maioria de jogadores são mulheres, como tudo no mundo, as mulheres estão se tornando maioria, e ainda bem, eu acho que o mundo vai ficar muito melhor se as mulheres tiverem cada vez mais o seu protagonismo, no mundo dos jogos, no Brasil, também é verdade, né, é claro que você vai ter uma diferença, mulheres jogam mais jogos casuais no celular e homens jogam mais jogos, são maioria, né, dos jogos de console, PC, os jogos triple A, né, mas são perfis que, por mais diferentes que sejam, nos mostram essa questão, da mulher jogando bastante também, né, a idade, a gente vê aqui uma certa, essa pesquisa etária, ela é um pouco enviesada, porque a gente não tem dados de pessoas pessoas com menos de 16 anos, né, porque é uma questão ali da metodologia, de não ter assentimento, enfim, né, que é uma deturpação da pesquisa muito grande, a gente sabe que as crianças jogam bastante, né, mas, de qualquer forma, a gente vê que não é, a gente tem pessoas de várias faixas etárias jogando, inclusive, de pessoas de mais de 60 anos jogando, né, então, mais de 50 anos, desculpa, jogando, né, então, é uma coisa para a gente considerar que os games, eles são também multi-etários, né, são consumidos por várias pessoas de diversas faixas etárias também. E aqui no Brasil, a gente também tem a supremacia do smartphone como principal dispositivo de jogo, né, até por conta do preço, dele ser usado para vários fins, né, para trabalho, parte social, e também dessa parte lúdica de jogo, né, e aí eles fazem essa composição mais, esse, quase como se fosse um painel, né, que nos mostram a distribuição entre homens e mulheres, e a faixa social, aí, o console, enfim, acho que são informações que eles trazem, né, no prospecto que são bem interessantes. Mais um dado que eu queria passar para vocês, que a gente falou bastante do digital, tem a ver com a parte do físico, do analógico. Como eu estava dizendo para vocês, está tendo um crescimento muito grande de jogos de tabuleiro, esse aqui é a minha humilde biblioteca de jogos de tabuleiro, ainda muito pequena, né, perto de outros que eu conheço aí que usa o armário inteiro para colocar os jogos de tabuleiro. Eu ainda sou iniciante nos jogos de tabuleiro, né, comecei por conta da pandemia, enfim, né, então comecei com jogos mais que a gente chama de America Trash, que são jogos temáticos que usam personagens e tudo mais, eles são mais simples na mecânica, na regra, né, mas ao mesmo tempo são mais fáceis, né, então para iniciar eu comecei por esses, até por uma questão de afinidade, né, então sou viciado em cultura geek, cultura nerd, não sou nerd, acho que não sou nerd, mas gosto da cultura geek, né, então Marvel, Star Wars, né, essas coisas, vocês estão vendo aí na minha coleção que fazem parte, claro, o Uno, tem uma imaginação aí bem simples, não tenho, já joguei muito, não tenho banco imobiliário, War também já joguei bastante, mas eu não tenho, e aí a gente começou a, eu e minha esposa, a gente começou a jogar alguns, e para quem gosta de nostalgia, né, não sei se são todos aqui dos anos 80, 70, ou até 60, né, mas foi lançado há uns dois, três anos atrás do jogo da Corrida Maluca, quem assistia, né, o desenho animado, e com, tem as miniaturas dos corredores, você usa as miniaturas, é bem interessante, e o Dick Vicarista, né, obviamente é o, a gente não joga com o Dick Vicarista, ele é o vilão do jogo, ele vem para atrapalhar no jogo, mas é bem interessante que na mecânica do jogo, ele, ele, cada personagem tem os seus poderes especiais, né, que mais ou menos corresponde ao desenho, pelo que eu me lembro, né, mais ou menos corresponde ao desenho, então, o Pedro, esqueci o nome, o Peter, ah, não vou lembrar o nome, agora do personagem, mas ele ajuda os outros, né, tem essa coisa aí de cada um, as suas características estão sendo usadas. Por que que eu trago os jogos de tabuleiro? Porque a gente está vendo desde 2017, um crescimento muito grande dos jogos de tabuleiro, né, no consumo de jogos de tabuleiro. Em 2017, a gente está falando de 7,11 bilhões de dólares de mercado, né, de faturamento global, e em 2023, uma previsão de chegar a 12 bilhões de dólares, né, então não chega a dobrar em cinco, em seis anos, mas um crescimento quase que, né, explosivo aí, e muito também se justifica pela própria pandemia. Muitos jogos de tabuleiro se fortaleceram com a pandemia, né, pego o meu próprio exemplo, eu não era jogador assim, eu jogava quando era adolescente, war e tudo mais, mas agora, né, assim, até para trazer essa concretura para jogar com os meus filhos e tudo mais, jogando jogos de tabuleiro deles, né, eu comecei a pesquisar e ver outros jogos de tabuleiro que eu posso jogar com os meus filhos também, né. e a gente vê o crescimento muito grande, muito forte desse mercado e eu acho que a gente tem cada vez mais essa perspectiva, eu estava falando, né, para vocês do A Tale of Pirates, né, então, que é um jogo híbrido, por exemplo, que usa o digital e usa, depois eu posso até pegar e montar, mas, e usa o suporte do barco, do navio pirata, que a gente tem que montar, né, então ele fica 3D, fica bonitinho, e a gente tem que ficar destruindo bombas e tudo mais, tem que ficar caçando tesoura, é bem interessante, né, e é um jogo colaborativo, então todo mundo joga juntos para cumprir as missões, né, e a gente vê essa possibilidade de cada vez mais esses jogos se hibridizarem, né, vários desses jogos tem a versão digital, tem a versão online, ah, não sei se vocês estão vendo ali no canto o Escape Room, ele é um jogo de escape mesmo, né, eu tenho duas caixas ali, é o, um que é, tá em português, ele é um jogo de escape que a gente compra, vem os kits e a gente tem que desenvolver em grupo ali, até 6, 7 pessoas, fazer as, resolver as dicas para liberar e passar para uma outra fase, é bem interessante, então, esse, é um jogo de escape que você, em vez de pagar, cada um pagar, né, quando a gente vai para uma sala, a gente paga, sei lá, 90 reais, 100 reais cada um, é caro, né, não é barato, aqui, essa caixa, acho que foi, não vou lembrar o preço, mas você pode jogar, rejogar, né, claro que se você souber como acabar, como vencer ali, não tem muita graça, mas dá para você fazer várias equipes, é bem, dá para brincar bastante, e esse outro que está em cima do Tree of Pirates, ele é um jogo de escape que usa realidade virtual, então, a gente tem que colocar o nosso óculos, e ele vem com óculos também, então, parte das dicas, né, dos desafios estão na, em elementos impressos, que a gente tem na mão, né, carta e tudo mais, e parte das dicas, ou da resolução do problema, está no mundo virtual que a gente tem que usar um estilo cardboard, sabe, ele já vem com óculos para você colocar o seu celular, e na primeira fase, por exemplo, a gente está dentro de um submarino, e aí a gente tem que ficar procurando pistas ali de onde a gente está, descobrindo, vendo os peixes do mar, é um negócio bem interessante, vendo o que tem no submarino também, a gente tem que pegar algumas dicas para saber quanto de área a gente tem, enfim, parte dos desafios estão dentro do próprio ambiente de realidade virtual, e parte está ali fora, então, ele é um jogo híbrido bem interessante, né, acho que também é uma experiência bem interessante. Mas aqui eu fiquei falando dos jogos analógicos, digitais, mercado dos jogos digitais, agora um pouco do mercado dos jogos de tabuleiro, fiquei aqui misturando um pouco com a minha vida, meu compartilhamento aqui de vida, mas eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês sabem o que é um jogo, o que é de fato um jogo, conceitualmente, já que parte da nossa conversa hoje é definir jogos, definir o que é um jogo digital, um jogo analógico, né, para isso, eu vou pegar emprestado o Ruiz Inga, Johan Ruiz Inga é um teórico muito usado dentro dos game studies, né, o Roger Caloá também é outro teórico muito importante, mas que ele vem depois do Ruiz Inga, o Ruiz Inga é lá de 1960 e pouco, então, antes do digital, ele já tratava dos jogos e das brincadeiras, né, como algo, como uma prática essencial do ser humano, por isso que ele criou, ele escreveu o livro e deu o nome de Homo Ludens, o homem lúdico, sei lá, o homem, nesse momento, a humanidade nesse momento da ludicidade, e o Homo Ludens é um livro muito importante para quem quer estudar games, jogos, tanto digitais quanto analógicos, porque ele trabalha a importância social dos jogos, enquanto os jogos, de novo, repetindo, não fazia parte do momento dele, a questão digital, então, ele trata muito dos jogos de rua, jogos que a gente usa no nosso corpo, até jogos que usa tabuleiro, brinquedos, sorte, enfim, ele trata muito desses jogos, mas que podem ser assimilados para o digital também. E ele fala, ele tem um conceito muito interessante do círculo mágico, e o círculo mágico não é nada esotérico, nada dessa coisa, que a palavra mágico nos remete, de magia, mas o que é o círculo mágico? Ele fala da nossa vida real como um contexto em que temos questionamentos, medos, incertezas, responsabilidades, então a gente vive nesse mundo real, a gente vive nesse contexto com esse tipo de vivência, nossos questionamentos sobre o que é a vida, como que funcionam as coisas, temos medo também, medo de morrer, medo de se machucar, medo de não conseguir fazer as coisas, as incertezas da própria vida, será que a gente vai conseguir chegar lá, será que isso vai dar certo, essa nossa pesquisa vai ter resultado, o que vai ser depois nesse pós-pandemia, o que vai ser agora nesse inverno que vai chegar, será que o Covid vai voltar com tudo, enfim, temos as nossas responsabilidades, responsabilidades sociais, responsabilidades profissionais, responsabilidades familiares, e tudo mais, então é um mundo que a gente já tem um funcionamento, nossas responsabilidades como cidadão, então já existem regras, direitos, deveres e responsabilidades que são intrínsecas da nossa vida, do nosso dia a dia. O círculo mágico é um momento em que a gente voluntariamente, então isso para um jogo é essencial, ter a voluntariedade de entrar naquele mundo, naquele círculo, naquela bolha, naquela alienação, de certa forma, que é o jogo, que tem as suas próprias regras, que tem os próprios comportamentos, que muitas vezes podem até simular ou emular ou serem verossímeis, ou serem próximos de um jogo da regra real, por exemplo, tem jogos de tabuleiro tipo Ticket to Ride, que você tem que negociar para ir aumentando a linha ferre, enfim, para ir conquistando cidades, e essa parte da negociação ela é muito, não vou dizer real, vamos pegar um exemplo mais simples, o próprio Banco Imobiliário, ou War, pegar um War, você tem ali o mapa do mundo real, ele tem essa questão de parcerias, ocupação, ganhar do exército inimigo, isso é verossímil, não que a gente vá ter esse domínio do mundo inteiro, mas o verossímil no sentido histórico-cultural, de que as nações já guerrearam, hoje as nações negociam, tem trocas, concessões, acordos bilaterais, enfim, tudo isso faz parte do jogo político internacional, e no War, de certa forma, ainda que seja restrito à linguagem da guerra, você tem essa mesma inter-relação entre os países. O Banco Imobiliário, você tem que negociar, hipotecar, pagar aluguel, toda essa lógica também que faz sentido no nosso mundo, não é a mesma regra, não são os mesmos valores, mas dialogam com o que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o Círculo Mágico pode ter regras verossímeis, mas pense que o Círculo Mágico é um mundo que não é necessariamente, por mais que tenham regras e tenham os nomes dos bairros, sejam os bairros de São Paulo e tudo mais, o bairro do Brasil, por mais que tenha essa proximidade com a realidade, a gente não tem capacidade de comprar tantos imóveis. Pelo menos eu, como professor universitário, funcionário público, não tenho essa possibilidade de comprar esses vários imóveis que a gente tem no Banco Imobiliário. Mesmo no War, como a gente disse, hoje a conversa não é só guerra, tirando aí alguns países que são extremistas e acham que tudo se resolve pela guerra, mas assim, não se resolve pela guerra, a gente tem que ter a parte de negociação, a parte de intercâmbio e tudo mais. Então, esses jogos, mesmo esses mais realistas, eles são um círculo mágico, eles têm regras e uma narrativa muito própria, que pode pleitear, pode, de certa forma, dialogar com a realidade, mas não é a própria realidade. Então, dentro do círculo mágico, existem sonhos, existe essa percepção de imersão, estar dentro de, e é muito interessante quando a gente está jogando, a gente esquece do resto do mundo. Por isso que muitos dos jovens, adolescentes, quando jogam, e a gente, mesmo sendo estudioso de jogo, eu tenho que dar bronca nos meus filhos quando eles estão muito tempo jogando, muito tempo de tela, porque existe essa percepção de imersão e a pessoa não quer sair do jogo. Mas é por isso que é importante que os jogos tenham fim, que aí a pessoa sai do jogo. As narrativas, então as histórias, como eu estava dizendo para vocês, meus filhos estão viciados em Pokémon, ou estão bem envolvidos com Pokémon, não sei por que motivo necessariamente, mas para eles contar a história, sempre vai ter um Pokémon no meio da história, mesmo que misture Pokémon com Chapeuzinho Vermelho, contando a história do Chapeuzinho Vermelho, mas em vez de ser o lobo, é tal Pokémon e tudo mais. Então eles começam a misturar as narrativas, porque fez parte da construção cultural deles. A catarse, que é essa coisa de realmente se isolar, se retirar do mundo real, entre aspas, sair do mundo real, entrar na bolha do círculo mágico. Os desafios que estão dentro desse círculo mágico, então a gente tem regras, mas uma coisa importante do círculo mágico é que ele tem objetivos. Muitas vezes no mundo real, a gente vive na incerteza. A gente tem objetivos de vida, mas não sabe se vai chegar lá. Dentro do círculo mágico, a gente tem uma perspectiva de como chegar lá, pelo menos. E o que acontece quando a gente sai do círculo mágico é que essas experiências, essa imersão, esses significados que foram criados, elas não morrem quando a gente sai do círculo mágico. Aquele prazer que a gente teve, aquele medo, aquela sensação de vitória ou decepção da derrota, todos esses sentimentos que a gente teve dentro do círculo mágico, a gente acaba transplantando, transportando, de certa forma, do círculo mágico para de volta à realidade. Então, essa é uma lógica vivencial muito rica dos jogos. O que a gente viveu lá dentro, a gente leva para o nosso dia a dia também. Então, essa ideia de... Por isso que, quando eu fui mostrando os jogos para vocês, eu fui trazendo alguns exemplos de como usar o que está dentro do jogo para o nosso dia a dia, para discutir questões sociológicas com os nossos alunos, com os nossos filhos, com as pessoas que nos envolvem, como que a gente pode pegar elementos ali que foram vivenciados dentro dos jogos para poder discutir questões relacionadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, que é tão essencial, tão importante. Como eu disse, a questão da diversidade, a questão da empatia, enfim, são questões que a gente pode pegar dos jogos, e acho que é um exercício importante, não só para valorizar o jogar, mas justamente para valorizar essas questões sociais que são tão essenciais para a gente. E aí, por que não entrar aí de novo na questão de como o jogo pode promover uma cultura inclusiva? Então, jogos que você trabalha com essa questão comunicacional de libras, de braille, como que isso pode ajudar a criar uma sociedade cada vez mais inclusiva? E aí, nesse sentido, até faço aqui um convite para quem tiver interesse, um dos desafios que eu estou tendo hoje, já fui, de certa forma, desafiado, provocado várias vezes, e estar aqui junto com vocês é, mais uma vez, um lembrete desse desafio que eu tomei para mim mesmo, mas que eu queria abrir para quem tiver interesse de fazermos juntos, é criar um escape que seja portátil, ou seja, uma mala, então acaba sendo uma mala que a gente possa levar para qualquer lugar para finalmente poder visitar a Presidente Prudente, para o professor Seabra, que eu já, eu sei que eu estou na dívida, minha esposa é prudentina, mas ela, eu nunca fui para a Presidente Prudente, é uma vergonha, sei, mas assim, a ideia é fazer uma mala, um escape transportável, com as lojas, a mesma brincadeira que tem no escape físico, com cadeados, e a mala que abre mala, enfim, com desafios assim que a gente possa usar, mas que tenham em si elementos de acessibilidade, para que pessoas pessoas com deficiência, por exemplo, visual ou auditiva, eles não só possam jogar juntos, mas precisam ser participantes ativos do jogo para poder resolver, então essa lógica de todo mundo juntos trabalharem para um bem comum, e aí que seria, sei lá, fugir, ou fugir de um mundo não inclusivo, enfim, isso aí, ainda se pensar melhor na mecânica, e só estou com desafio, nos desafios ali, na própria construção do jogo, desde a sua concepção, ele já promover, já estimular, já provocar a questão de acessibilidade, então, de forma híbrida mesmo, então ter uma parte que tem em libras, uma parte que precise também ter a leitura em braille, enfim, ainda estou muito no início da ideia, mas já tem, esse desafio já foi-me feito há um tempo atrás, mais de um ano, e eu preciso, eu quero fazer, eu quero fazer esse jogo, então se alguém tiver interesse em estar juntos, quem sabe, está aí uma oportunidade, né? Então o Círculo Mágico, ele é essencial para estudar os jogos, a gente precisa entender que quando a gente cria um jogo, ou quando a gente usa um jogo numa ação terapêutica, educacional, ou investigativa, então a questão da pesquisa, a gente está criando esse Círculo Mágico, a gente está colocando aquele usuário, aquele jogador, num contexto em que ele tem uma atitude, uma ação de escolha, então ele pode escolher jogar ou não, e depois, uma vez que escolhe jogar, ele tem escolhas dentro do próprio jogo, tem esses jogos que dependem muito da sorte, que eu não sou muito, não me agrada muito, quando você só depende de sorte, que você acaba tirando um pouco dessa parte de escolhas do jogador. Tem vários jogos muito legais que você associa sorte e estratégia, escolhas, então esses eu gosto bastante, mas jogos que só dependem de sorte, eu realmente não sou muito fã não, porque o jogo, para essa lógica do Círculo Mágico, no jogo, o que no final o jogo é? E a gente vai pegar essa definição da Janet Murray, que na verdade fala do contexto dos ciberespaços, dos espaços digitais, mas que eu acho que a gente pode transplantar dos espaços digitais e trazer para aquecendo o jogo, e aí o jogo tanto digital quanto analógico. O que o jogo promove? Ele promove um espaço de ação do jogador, então o jogador faz alguma coisa ativamente, diferente dos jogos de um filme, e que ele assiste passivamente um filme, por mais que ele tenha ali toda uma parte de experiência, de interpretação, de um filme, de um produto audiovisual. No jogo, além de ser audiovisual, e ter outros recursos, como também a parte motriz, de movimento do corpo, o jogo exige que o jogador faça alguma coisa, ele tome decisões, ele escolhe alguma coisa, escolhe pegar alguma coisa e fazer alguma coisa com aquilo, ele tenha que agir de uma forma com habilidades, enfim, o jogador tem que fazer de fato alguma coisa. Então isso que é essa camada de agência. O jogador tem uma agência, ele age, diferente de outras mídias que o jogador consome, o espectador consome, aquele age, ele tem que fazer até para evoluir. E tem os jogos que são extremamente imersíveis e esses mundos abertos que muitas vezes se ele não fizer nada, ele também não faz nada, não acontece nada no jogo. Então a própria experiência de jogo vai depender de decisões do jogador fazer alguma coisa. Tem também a camada da diversão. eu vou deixá-la por último porque ela é um pouco mais abrangente do que só o divertido. Vou falar um pouco da camada da imersão. Os jogos, tanto digitais quanto analógicos, eles têm elementos, eles prescindem, eles precisam de elementos combinados entre os jogadores, acordados, porque os jogadores concordam e fazem parte do jogo com a própria regra. Então a gente falou isso, o jogo, ele tem as próprias regras, o círculo mágico tem as suas regras naturais próprias. Diferente das regras do mundo, que tem as leis naturais, tem as leis sociais, políticas, enfim, que são já o conjunto de regras de como a sociedade funciona e de como a natureza funciona, cientificamente falando. Dentro do jogo, não. Tem as regras próprias, quais são as mecânicas, as regras de vitória, de derrota, de conquista, de perda, enfim, tudo isso faz parte do jogo mas junto com isso tem a narrativa. A narrativa que pode ser desde uma narrativa super simples, quando a gente pega um Tetris ou pega ali o próprio Candy Crush, a narrativa é super simples, você compor ali espacialmente aquelas formas, no caso do Tetris, aquelas formas geométricas para ir eliminando linhas. Tem uma lógica aí de até, não sei se vocês já viram um vídeo na internet que o cara fica brincando como se fosse colocar containers em cima do navio, uma questão de otimização de espaço, enfim, tem uma coisa meio industrial ali na narrativa do Tetris, de melhorar o uso dos espaços, tirar os espaços vazios para ser mais eficiente, enfim, tem toda essa narrativa, mesmo que intrínseca, que não seja alguém contando essa história, mas tem toda essa lógica de eficiência do espaço. No Candy Crush é aquele mundo fantástico de doces, enfim, que a gente junta os doces, e o nosso sonho no Candy Crush, para provar que eu já joguei bastante, hoje eu não jogo muito, mas que eu já joguei bastante, nosso desafio é criar os brigadeiros e juntar dois brigadeiros, aí a gente destrói todas as peças, e na vida real é mais ou menos isso, a gente quer comer dois brigadeiros no nosso dia, a gente só come brigadeiro em festa de aniversário, mas se tivesse brigadeiro todo dia ia ser uma alegria para todo mundo, então acho que o Candy Crush acaba brincando um pouco com isso. Mas essa imersão nessa narrativa, os personagens que existem, ou se você é o próprio personagem, o jogador jogável é o personagem, então no Candy Crush, no Candy Crush, no Tetris, é isso, você é em primeira pessoa, você decide o que está acontecendo e você é quase como se fosse o seu papel, é como esse papel do planejador de espaços, de organização dos espaços, a partir das peças que são disponibilizadas. Então a imersão é isso, o que você faz ali na agência te leva também a um lado de sensação de imersão, pela narrativa, pelos elementos gráficos, então no jogo digital tem muito essa questão do visual, o auditivo, que é muito importante considerar, da narrativa, então uma ótima história, muitas vezes você não precisa nem fazer muita coisa, mas uma ótima história muito bem contada, como acontece nos livros, você pega ali um Harry Potter, você se sente lá em Hogwarts, você sente que está lá aprendendo a ser um bruxinho, quando você lê, porque a narrativa é muito bem construída, você tem um mundo muito bem construído, muito bem coerente com aquela narrativa, eu falo de Harry Potter porque eu sei que o pessoal gosta mais, eu sou mais da época, não muito da época, mas da lógica do Senhor dos Anéis, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, mas é só para pegar o Harry Potter que é algo mais próximo que até virou filme de cinema e Senhor dos Anéis também, mas essa lógica da imersão, a narrativa é tão boa, tão bem construída, que só lendo o livro a gente já sente lá, então tem esse lado da narrativa, dos personagens, dos elementos gráficos, auditivos também, sonoros, e também a mecânica, o que se faz. E aí eu deixei a diversão por último, porque a diversão é um aspecto muito importante que vai para além do lúdico, o divertido também tem a ver com o diverso, a lógica de vivenciar, aí portanto tem a ver com o círculo mágico, muito mais evidente aqui, que o divertido é você vivenciar experiências que se não estivesse no círculo mágico você não poderia vivenciar, por exemplo, viver no mundo medieval do Senhor dos Anéis ali, então quando eu estou jogando o jogo do Senhor dos Anéis, eu posso entrar na história que eu li ou que eu assisti, mas que eu não pude fazer nada, agora eu posso ser o Aragorn, posso ser até o Sauron, posso assumir o papel do vilão ou do herói, dependendo da experiência que tiver, para poder interagir, então eu estou vivenciando, vivendo, experimentando, claro que de uma forma virtual, de uma forma fictícia, mas eu estou vivendo e estou agindo, estou tendo que lutar com espada, se eu for ali um elfo eu tenho que atirar arco e flecha, dentro de um mundo virtual eu estou vivenciando aquela imersão, então o divertido tem a ver também com esse diverso, posso viajar para outros planetas, posso lutar contra zumbis e tudo mais, dentro dessa experiência divertida, de novo, não só na questão do lúdico, mas a questão de vivenciar outras experiências que não seriam possíveis dentro da nossa bolha, dentro da realidade, fora da bolha. E olha só que potência que esse divertido permite, que esse diverso permite, se a gente pudesse fazer um jogo em que o mundo fosse totalmente, a sociedade fosse totalmente inclusiva, o que não é a nossa realidade, e alguma coisa ameaçasse essa inclusão que existe nesse mundo aí. Esse divertido, viver um mundo que a gente não vive hoje em dia, pode nos ajudar a pensar em como construir esse mundo. A utopia, ela é uma das principais ferramentas de avanço da sociedade. não é porque a gente nunca vai alcançar que a gente não tem que perseguir, que a gente não tem que tentar chegar lá. Se a gente nem tentar chegar lá, é que nunca vai chegar. Então a utopia, essa lógica de criar mundos diversos, divertidos, barra diversos, é uma lógica bem importante até para fazer a construção da nossa sociedade. e o inverso talvez, fazer o que seria o extremo da falta de inclusão, do que seria um mundo totalmente excludente, cheio dos seus preconceitos, cheio das suas faltas de respeito à diversidade. Então ter esse mundo e fazer desafios para que melhore essa condição, pode ser também uma forma de nos incentivar a buscar no nosso dia a dia ser mais inclusivos. E eu falo isso porque o Ruiz Inga, voltando lá para o Johan Ruiz Inga, ele trata muito sobre essa questão de como os jogos e as brincadeiras nos fazem ser pessoas, podem nos ajudar a ser pessoas melhores ou piores. A gente pode jogar e ter experiências de jogos que nos tornem pessoas mais violentas, que nos tornem pessoas que não saibam lidar com as frustrações. Então dependendo de como você usa o jogo, você pode ter esse lado que nos torna pessoas mais... que sejam mais intolerantes, por exemplo, mas a gente também pode usar os jogos justamente para o contrário, para privilegiar, para trabalhar essa questão de rejeição ou de sensação de não conquistar, de saber trabalhar essa questão da decepção, da questão do isolamento, enfim. Por isso que é isso. O jogo em si permite tanto ir para um lado quanto para o outro a ideia é que a gente cada vez mais tenha consciência da potência dos jogos, saiba usar os jogos dessas formas que sejam... que promovam a cultura da inclusão de uma forma mais objetiva. Em termos... Ah, desculpa, esqueci de colocar aqui, a definição da Murray, quando ela fala de agência, ela fala justamente do que o usuário faz, então a mecânica, a dinâmica, o que ele faz, como que ele recebe também feedback da própria mecânica do jogo. Então se é um jogo digital, se eu aperto para a seta de lado ou se eu clico o mouse em tal lugar, o que acontece com esse cenário? Mas se é um jogo de tabuleiro e tudo mais, se eu jogar essa carta, o que vai acontecer comigo e com meus adversários? Então tem a ver com essa mecânica e com a dinâmica. As questões de imersão, como a gente falou, é a questão de percepção, de estar fazendo parte daquela narrativa, então tem a ver com as questões de sensação, sentimento, intuição, pensamento, então a gente vive aquilo, pensa naquilo, pensa no que fazer, sente as alegrias e tristezas das vitórias e derrotas, e tem a questão da diversão, que como a gente comentou, vai para além do lúdico, do divertido, e entra no nível do diverso, e dentro do diverso tem o que é controverso, o que é provocativo, o que não é do nosso dia a dia. Na educação, a gente trabalha muito com algumas potencialidades cognitivas e tudo mais que os jogos podem promover. Então, no site Learning for Kids, eles lançaram esse artigo já há bastante tempo, mas eu acho interessante que eles listam alguns aspectos que podem ser aprimorados simplesmente ao jogar, não é nem pensando em conteúdo, não é nem pensando nos elementos sociais que os jogos podem trazer, que a gente já citou, diversidade, pluralidade, empatia, não é nem pensando nisso, é só pelo fato de jogar, um jogo de quebra-cabeça, um jogo de corrida, de futebol, enfim, só pelo fato de jogar, o que pode ser que nos ajude? A questão da memória, então a gente começa a aprimorar, então é só jogar um jogo de memória, se a gente jogar um jogo de memória, a gente vai melhorar, não sei se você já jogar um dublê, é um jogo que vem, uma carta redonda que vem com oito imagens, e um matemático fez a conta, se a gente tiver oito imagens, eu vou precisar de, não sei quantas cartas, com imagens diferentes, só repetindo uma, então sempre uma carta vai ter uma imagem igual a outra carta, então é um jogo que eu jogo com os meus filhos, ele ajuda muito nessa parte de velocidade visual, de processamento, mas também, enfim, de contar, ver o quanto os outros têm, atenção, então é um jogo visual, depende muito do visual, então ele é excludente nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tem esse lado, só de jogar você já está talvez trabalhando alguns aspectos, outros jogos vão trabalhar a questão do raciocínio fluido, planejamento de recursos, de tempo, gestão de tempo, habilidades cognitivas, reflexo, coordenação, mão-olho, então só de estar jogando você já pode estar aprimorando essas questões, mas como a gente está falando do uso de jogos na educação, não dá para ficar só nesses ganhos, a gente tem que ter também ganhos educacionais, e aí para pensar nos ganhos educacionais, a gente usa muito a taxonomia de Bloom, não sei se quantos já tiveram contato, o Bloom, a Tony Bloom, ele trabalha, desculpa, o Benjamin Bloom, ele trabalha muito com essa ideia de uma hierarquia de aprendizagem, ele vai desde um momento de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, então você vai em um crescente aí, e aí o Lauren Anderson em 99 pegou a taxonomia de Bloom, fez uma revisão, vamos dizer assim, do pensamento de ordem superior, e falou que, na verdade, o que estaria ali em cima é quando o aprendente consegue criar a partir do que ele aprendeu, então vai ali no começo de memorização, mas no final não é só memorizar, é conseguir criar alguma coisa que seja aplicável no dia a dia, que ele consiga visualizar no dia a dia, ou que ele consiga criar para o bem social também, então a criança, o adulto, o aluno, possa, a partir daquela matéria, daquele conteúdo, ele também consiga desenvolver ações que sejam benéficas para ele e para a sociedade, né, e a taxonomia de Bloom nos ajuda muito a pensar em quais objetivos educacionais a gente quer para os nossos jogos, né, quando a gente cria um jogo, ou não só quando a gente cria, quando a gente pega um jogo que já está pronto, esses comerciais mesmo, né, para trabalhar em sala de aula, ou até para usar como investigação, então quando a gente pega um jogo criado, ou a gente cria um jogo para explorar, né, para tentar entender os seus impactos, muitas vezes a taxonomia de Bloom nos ajuda porque ela traz quais são os possíveis objetivos educacionais que a gente quer com esse jogo. Geralmente, a taxonomia de Bloom é usada para planejamento de aula, de curso, palestra e tudo mais, né, então a gente quer ao final dessa disciplina que o aluno seja capaz de relembrar todos os elementos da, desculpa, da tabela periódica, explicar como são os processos químicos, não sei o quê, não sei o quê, aplicar numa experiência química, enfim, né, dá para você pegar esses objetivos e de usar ou de forma hierárquica ou até não, né, pode ser um pouco mais, a gente pode hoje ter uma liberdade um pouco mais de trabalhar com esses objetivos de uma forma não tão linear, mas de uma forma mais disruptiva, né, então pegar, não, na verdade, primeiro eu quero que ele consiga prototipar um, sei lá, um ensaio químico ou não sei o quê, para isso ele vai precisar conhecer, saber selecionar os elementos químicos, então você pode fazer até o contrário aqui, então, para quem não conhece a taxonomia de Bloom, acho que ela é uma ferramenta, é um conhecimento, né, muito importante para quem quer atuar na área de educação, e também de investigação, né, através, vocês estão vendo que são verbos que nos ajudam a fazer uma pesquisação bem, bem, sofisticada, né, então, esse jogo a gente quer ver se ele ajuda a pessoa que jogou a reconhecer padrões de não sei o quê, não sei o quê, ou ajude, se esse jogo facilita no processo de categorização, de elementos, de tal coisa, né, então, para nós, tanto professores quanto pesquisadores, a taxonomia de Bloom, pode ser bem interessante para pegar esses verbos aqui, né, e nos ajudar a dar mais objetividade para a nossa atuação docente ou para a nossa investigação. E a taxonomia de Bloom, né, a gente usa bastante, mas ela, muitas vezes, falta uma coisa, não a taxonomia em si, né, mas no processo investigativo e também docente, muitas vezes, falta um elemento que, cada vez mais, eu acho que é essencial, que é o para quê, né, e aí a gente vai para uma coisa para a educação, que eu acho cada vez mais importante, né, que é essa definição de competências, aprendizagem por competências, ali são objetivos educacionais, né, o Bloom vai trabalhar com objetivos educacionais, mas quando a gente vai para o Zabala, o Antônio Zabala, para falar de competências, na verdade, a gente está falando muito que não adianta só saber o o quê, o conteúdo, né, e o como usar esse conteúdo, mas a gente precisa trabalhar o para quê, quais são as atitudes, né, por isso que essa ideia de atitude é muito importante, quais são as atitudes que são importantes que a gente ajude o aluno, a sociedade, a desenvolver em prol de uma sociedade mais inclusiva, por exemplo, né, então a competência, na verdade, aqui eu peguei uma definição de um engenheiro, da Poli, então durante o meu doutorado eu pude ler o professor Nakal, e ele faz essa definição de que a competência é o conjunto formado pelo conhecimento, que é o o quê, saber, que é o saber, né, desculpa, o conhecimento que é o saber, pela habilidade que é o saber, fazer, que é o como, e pela atitude que é o optar por fazer, né, então a competência não dá para ser vista de uma forma desassociada, né, então ali a gente tem nos objetivos educacionais do Bloom, a gente tem conhecimentos e habilidades, né, mas ali falta um pouquinho desse porquê, para quem, para quê, né, que é um pouco dessa parte de atitude, que é a gente colocar no nosso aluno um entendimento, ele mesmo descobrir, ou ele ajudar, ajudar o nosso aluno a descobrir, e para que aquele conhecimento ou aquela habilidade é importante, né, como que ele vai usar aquele conhecimento, né, então por isso que, tanto a camada ali de criação, né, da revisão do Bloom, quanto uma, a definição de aprendizagem baseada em competências, elas, para mim, fazem mais sentido, não é que fazem mais sentido, mas elas completam a lógica dos objetivos educacionais, né, então quando a gente fala de competências transversais, a gente está falando desse olhar que é tão importante, que os jogos podem ter, que é ajudar, inclusive os alunos a entender o pra quê, né, então quando você tem ali no lúdico, na brincadeira, no jogo, no desafio, que ele precisa daquele elemento químico para fazer tal coisa que vai ajudar a resolver tal problema, ele tem ali um pra quê, se esse problema for, né, relacionado à realidade, ele vai estar assimilando cada vez mais esse pra quê, né, e também quando você coloca o aluno para desenvolver o jogo, o jogo em si, ele é quase que um, quase um pra quê, então ele precisa conhecer aquela matéria, aquela disciplina para fazer o jogo, né, então ele se torna um motivador de aprendizagem também, claro que é um motivador temporário, porque só, né, é um conhecimento que você aplica para ele fazer um, desenvolver um projeto, ele é quase tão temporário quanto a prova, porque a prova você é um motivador também muito temporário, né, você estuda para fazer a prova, depois que você faz a prova, ou depois que você passa no vestibular, talvez você esqueça do conteúdo que você estudou, né, assim como eu esqueci muito conteúdo, né, de matemática, por exemplo, né, aqui pode ser que aconteça a mesma coisa quando você coloque o jogo, né, como parte só para ele aprender aquele conteúdo só para fazer o jogo. Por outro lado, ao fazer um jogo, a imersão, né, com o conteúdo que ele tem que ter é tão grande porque ele tem que pensar não só na aplicação para um exercício em prova, ele tem que usar aquele conhecimento para pensar em uma narrativa, né, então a partir daquele conteúdo, quais são os personagens que fazem mais sentido para esse jogo, quais são os cenários que são mais importantes, que fazem mais sentido para o jogo, quais são os desafios, então você já tem mais, pelo menos três áreas para usar o conteúdo para além de só descobrir como aplicar para uma prova, né, então você já tem três chances, ou três vezes mais chances de ajudar o aluno a assimilar aquele conteúdo de uma forma mais eficiente, né, então, assim, uma conta muito simplista, obviamente, não é só assim, né, mas é só uma forma da gente ver o quanto jogar e o quanto criar jogos pode ajudar nesse paraquê da competência, dessa atitude para a competência. Se você tem a intenção de usar jogos tanto para a sua aula, para a sua investigação, para a sua pesquisa, para questões terapêuticas e tudo mais, eu fiz aqui uma lista de recursos, né, ou de repositórios de jogos, a Educaps, né, que é capitaneada pela Capes, ela tem todos os produtos educacionais e tem uma seção ali, né, você pode filtrar por jogos, e tem jogos tanto digitais quanto jogos também analógicos, feitas dentro dos programas de mestrado, de doutorado profissionais ou em outros programas como da UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, tudo que a Capes, né, acaba financiando, patrocinando, é parte, quando você tem produtos como TCC, como produto final, você tem que submeter ao Educaps, então ele se torna um repositório muito grande de recursos educacionais, inclusive de jogos educacionais, que você pode usar para a sala de aula, né, pode usar para terapias e para investigação também. Eu encontrei esse Open Education Resources, né, que tem também internacional e tem vários, eles fazem uma curadoria de vários objetos de aprendizagem, recursos educacionais, e tem também jogos, né, eu faço a recomendação que vocês deem uma olhada se tiverem interesse, o Games for Change é um movimento internacional, aqui na América Latina que ainda está sendo liderada pelo professor Gilson Schwartz da ECA, USP, ele é um movimento internacional que justamente tenta dar visibilidade aos projetos de jogos que tem um final social, importante, por isso que eles chamam Games for Change, Games que tem objetivos de impacto social, né, e tem vários jogos também bem, alguns que são vendidos, comerciais, outros que são gratuitos, então ele abarca todos, né, esses comerciais, esses de pesquisa, mas ele tem um foco em jogos que tem finalidade de impacto social, né, eu acho que eles fazem vários eventos, no Brasil também sempre tem, eu não lembro agora se é em novembro ou dezembro, né, o Games for Change no Brasil, mas sempre ele tem uma curadoria muito interessante de jogos de impacto social. Esses são repositórios em que as pessoas criam jogos, né, e outros recursos e colocam nesses repositórios. Outro lugar de repositório é o learningapps.org e ele não só é um repositório, quanto ele também é um ambiente de criação de jogos, se você nunca criou um jogo, você pode criar um jogo no learningapps, tá, ele é bem interessante, né, eu acho que ele é bem rico no sentido de trazer possibilidades de jogos muito simples, mecânicas já prontas sem ter que programar, então se você quer fazer um jogo de memória, por exemplo, mas um jogo de memória que seja, de um lado uma imagem, de outro, a explicação da imagem, então assim, você não precisa fazer par de imagem com imagem como é um jogo de memória comum, você pode fazer o par de uma imagem com a sua narração falando sobre aquele conceito, né, e aí ele tem que ouvir o conceito e descobrir qual que é a relação, relembrar, então através da mecânica de memória você faz isso de uma forma muito, muito simples, você consegue criar jogos muito rápido, né, então o learningapps, ele tem várias mecânicas de jogos, caça-palavras, tem o jogo da flor, tem palavras cruzadas, né, então várias mecânicas de jogos casuais, jogos rápidos, né, que você pode aplicar, desenvolver muito rapidamente, e você também tem ali um repositório, porque as pessoas, quando você cria, você também disponibiliza para todo mundo, né, então no momento que você cria um jogo, você pode deixar ele um pouco mais restrito, ou você pode deixar ele público para qualquer pessoa também usar, já que você usou de outro, né, assim, a ideia é que você possa também liberar e deixar público o jogo que você está disponível, está criando. O Scratch, para quem nunca ouviu falar, é um ambiente de programação visual, né, então ele também foi, ele é baseado lá na MIT, e o Scratch, ele é bem interessante, ele é voltado para crianças de sete, oito, até dez anos, mais ou menos, para ensinar a a programação, né, a linguagem de programação de uma forma visual para crianças, né, então as crianças aprendem a programar um aplicativo, um jogo, uma história, começa geralmente com uma história, né, uma história animada, você consegue fazer o personagem se mover na tela, falar, interagir, e tudo mais, através de uma lógica de programação, então primeiro, quando clicar na bruxa, faça ela voar, então você tem que programar o voar dela ao clicar, né, no momento que ela é clicada, e aí tudo de uma forma visual, quase como se fosse um Lego, que você vai pegando as peças de programação e vai caixando, né, o Scratch é bem interessante porque ele ajuda as crianças, mas não só as crianças, né, nos ajudam também, eu aprendi programação através da programação visual, não foi com o Scratch, foi com o App Inventor, que é o descendente do Scratch, né, surgiu depois do Scratch, ele é para fazer aplicativo de celular mesmo, também está baseado, está lotado no MIT, e ele é uma programação visual também, mas para fazer aplicativos, inclusive para fazer jogos, você faz aplicativos para Android, agora dá para fazer para iOS também, né, e para, principalmente para aplicativos diversos, né, mas dá para fazer jogos também. E também tem repositório, porque você tem uma comunidade no Scratch de pessoas que criaram jogos, que criaram outros tipos de aplicativos no Scratch, e que está livre para todos nós usarmos, né, então, ele é bem interessante, você pode pegar o que ele já, a pessoa fez, copiar para a sua biblioteca e modificar, bem numa lógica de criativo como, né, então você pega, remixa, altera e faz um outro jogo a partir daquele jogo que já foi feito, e de uma forma muito rápida, e você consegue, também, tem que saber um pouquinho mais de programação, diferente do Learning Apps, tem as mecânicas fechadas, né, já estabelecidas, e você só adiciona o conteúdo, no Scratch não, você tem que fazer tudo, só que é programação visual, então você consegue, de uma certa forma, bem rápido, aprender a programar dentro do Scratch, tá, então, são alguns exemplos de repositórios, se der tempo mais para o final, a gente entra, né, nesses repositórios, se vocês quiserem ver como criar um jogo no Learning Apps, se der mais tempo no final, a gente volta e cria aqui junto, a gente pode criar junto um jogo dentro do Learning Apps. Bom, eu queria passar um tempo agora falando um pouco sobre o processo de criação de jogos como processo de ensino e de investigação, tá, então, é uma segunda parte da nossa conversa, né, do desafio que o professor Sebra me colocou, foi justamente de pensar, de considerar os jogos como objetos de investigação, de pesquisa, né, e aí, eu queria primeiro falar um pouco na questão do ensino, mas acho que dá para fazer um paralelo muito grande com a pesquisa, que muitas vezes quando a gente vai dar aula, né, a gente vê um cenário como esse aqui, né, alunos cansados, sobrecarregados, desmotivados e, portanto, dormindo, né, essa é uma lógica para mim, é uma margem cada vez mais rara, né, porque a gente está tentando mudar, eu estou tentando mudar a minha atitude em sala de aula, então, acaba sendo, acho que está diminuindo um pouco essa fotografia, né, na minha prática docente, mas ainda existe, né, até porque cada vez mais os alunos estão mais ocupados, né, estão mais sobrecarregados. Mas como é que a gente pode tirar, trocar essa imagem de sala de aula por uma imagem muito mais participativa, né, uma imagem que é professor e alunos estão em constante diálogo, construindo alguma coisa que diverte, uma coisa que emotiva, né, e aí é a lógica que eu queria trazer para vocês, né, justamente da aprendizagem baseada em projetos de jogos, assim como daqui a pouco a gente vai falar de pesquisa baseada em projetos, e aí depois projetos de jogos, né, aprendizagem baseada em projetos de jogos, quando os alunos ao fazer jogos, eles precisam aprimorar suas práticas profissionais, desculpa, eles precisam aprimorar o seu conhecimento programático, né, sobre aquele conteúdo e tudo mais, né, então, ao fazer a gente aprende, né, ao fazer um jogo, a gente está assimilando o conteúdo. E para eu poder aqui tomar uma água e tudo mais, eu queria passar para vocês um vídeo que é público, não sei quantos de vocês já ouviram falar da Febrassi, esse ano acho que aconteceu a 22ª feira, se não me engano, 23ª, Febrassi é a Feira Brasileira de Ciências de Engenharia, que tem várias outras, dentro de ciências tem várias ciências, tem as ciências naturais, ciências sociais, tem a parte de, né, ciências sociais, tem, né, são todas as ciências possíveis em que é voltado para a educação básica, então alunos do ensino médio e do ensino fundamental, eles podem construir projetos científicos, né, então quase que uma iniciação científica júnior e tem toda ali uma metodologia científica, você tem que ter o diário de bordo, você tem que ter o relatório científico de como foi realizada aquela pesquisa, então não é uma pesquisa assim, que a gente chamaria de feira de escola, é uma feira de escola, mas ela tem todo um rigor científico, né, que é bem importante, é muito legal que a própria FEBRASI tem incentivado a pesquisa de, né, que crianças e adolescentes e jovens pesquisem de forma científica no seu contexto escolar, façam ciência, né, dentro da sua atuação aí na educação básica, então a FEBRASI leva o fazer ciência, né, para a escola básica, bem interessante, e aí esse ano fiz parte da comissão de avaliação, não, da comissão não, fui avaliador, desculpa, fui avaliador da FEBRASI, foi presencial lá na USP, foi semana passada, inclusive, foi bem interessante, vários projetos, vários projetos são premiados com bolsas, os principais projetos são, recebem financiamento para participar de uma feira internacional nos Estados Unidos, na ISAF, então, assim, o prêmio máximo da FEBRASI é levar grupos de alunos da escola pública, da escola privada, da educação básica, para apresentar seus trabalhos na FEBRASI, desculpa, na ISAF, lá na feira internacional, e é bem interessante. Eu queria, então, passar um vídeo para que vocês peguem os depoimentos das próprias crianças que criaram os jogos, né, então, esse aqui é um exemplo de uma pessoa, de um grupo de, acho que duas meninas, duas moças que criaram um jogo sobre acessibilidade, um jogo bem simples, né, mas muito interessante sobre acessibilidade, e elas fazem também o depoimento do quanto tiveram que aprender para poder criar o jogo, né, só para falar para vocês que a aprendizagem baseada em projetos de jogos, e depois a pesquisa baseada em projetos de jogos, não é algo fictício, de fato, as crianças, né, os alunos aprendem ao criar jogos, nós como pesquisadores podemos aprender muito ao pesquisar criando um jogo também, eu vou ver se, vocês podem me avisar se o áudio chega, eu não tenho certeza, eu só parei para saber, o áudio está chegando? Eu não estou tendo retorno aqui no estúdio, deixa eu só verificar o retorno do YouTube, professor, um minuto. Solta mais uma vez, professor, por gentileza. Está sem áudio, professor, acho que tem que compartilhar com... Com o vídeo, né? Isso. Eu vou procurar aqui o vídeo, porque é um vídeo muito... Acho que vale a pena esse compartilhamento, porque ele é um vídeo que a própria criança está, a própria aluna ali, está falando. Deixa eu só ver se eu consigo extrair o vídeo. Desculpa, eu não deixei pronto o vídeo, mas acho que a gente consegue aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para ver no chat se tem alguma experiência das pessoas que trabalham com jogos e tudo mais, nas suas pesquisas. Temos bastante, muitas perguntas no chat, professora. A Maria Luísa está verificando todas as perguntas. Ah, tá, no final a gente vai conversar, né? Só deixa eu ver. Isso. Passando aqui as experiências, é que o pessoal vai mesclando, né? Perguntas com experiências, as impressões que eles têm, mas, assim, de uma maneira geral, todos estão bem curiosos aí com algumas metodologias que o professor apresentou, algumas tecnologias, alguns repositórios. A gente, né? É do nosso dia a dia, outros são repositórios que a gente está conhecendo aqui através da sua lente. Está bem movimentado. O professor conseguiu segurar e interter bastante a audiência. Estou procurando aqui o vídeo, porque aí fica mais fácil, né? Em vez de eu ficar falando, deixar a criança falar. Está tranquilo. Projeto. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui no estúdio. Tá. Aqui eu vou dividir o vídeo. Vou procurar pelo nome que acho que fica mais fácil. Já expliquei isso. Eu achei ótimo. Acho que já coloquei aí na tela. Você pode colocar, por favor? Eu sou aluna do Colégio SESI Internacional de Curitiba e eu vim apresentar um pouco do SpeakRace para vocês. O SpeakRace é um jogo digital como ferramenta de inserção de libras dentro das escolas. O projeto surgiu da necessidade de ferramentas de inclusão e acessibilidade dentro das escolas, principalmente voltado à educação de surdos e à sua socialização como consequência. Segundo dados do IBGE, 9,7 milhões de brasileiros são surdos. Entre eles, um milhão estão em dados escolar, tendo como principal forma de comunicação a língua brasileira de sinais, a Libras, que foi conhecida por uma lei em 2002 como idioma oficial no Brasil, assim como o português. Outro decreto de 2005 garantiu a obrigatoriedade de inclusão dentro das escolas convencionais de alunos surdos e ouvintes através da educação bilíngua. Em uma pesquisa realizada dentro do colégio com 221 alunos, 93% afirmaram não ter conhecimento nenhum do idioma, 33% por falta de oportunidade e 32% por falta de interesse. Todos esses dados comprovam que, apesar do Brasil ter leis e demanda por acessibilidade, faltam meios de inserção da acessibilidade e engajamento ativo da comunidade. O principal objetivo do SpeakRace é inserir o ensino de Libras dentro das escolas de forma didática e atrativa ao faixetário, aumentando o alcance do idioma e proporcionando o ambiente acessível e inclusivo a todos. Muito além de um jogo que ensina Libras para alunos e crianças, a ideia do SpeakRace é ensinar também sobre empatia e inclusão, sobre a importância de acessibilidade e de conviver com o que é diferente, proporcionando direitos e oportunidades iguais a todos. Oi, meu nome é Eduarda e eu vim falar um pouquinho mais do protótipo para vocês, que ele foi feito em duas partes. A primeira fase foi desenvolvida na plataforma do Canva, que é uma plataforma de design, onde foram feitos mais de 50 templates para a gente conseguir fazer um vídeo base para iniciar a próxima parte. E a fase 2, a gente começou a fazer o jogo em si, com a ajuda de um profissional da área para desenvolver no software de programação da Unity, que utiliza a linguagem C hashtag como sua linguagem de programação. E agora, enquanto eu passo um vídeo mostrando como o nosso jogo funciona, eu vou explicar a didática e a dinâmica dele. Então, o estilo escolhido para o nosso jogo foi de corrida interminável, sendo assim, o objetivo básico dele é de ir de encontro com as estrelas para poder pontuar. Se você acertar a pergunta relacionada a Libras, você pontua. Se não, você vai continuar jogando até a fase se encerrar. E essas perguntas relacionadas a Libras tem como ideia permitir a identificação de algumas palavras que estão no cotidiano das crianças, como, por exemplo, cores, animais, objetos. E ainda assim, para ter um maior alcance para crianças que ainda não são alfabetizadas, disponibilizar um recurso auditivo para as perguntas. E a ideia é de que, apesar do aplicativo precisar de internet para ser instalado, ele não precisar para funcionar, pois assim vai ter um maior alcance para crianças que são de zona rural, por exemplo, que não têm acesso à internet. A fase de teste aconteceu em algumas etapas. Primeiro foi apresentado a proposta do jogo e como ele funcionava para os alunos. Depois nós aplicamos um formulário de teste prévio com 26 questões relativas às 26 letras do alfabeto de Libras, que é o conteúdo da primeira fase do jogo. Depois nós deixamos que os alunos jogassem o jogo por um período de 15 minutos. E depois disso nós aplicamos esse mesmo formulário para que agora eles colocassem as respostas de acordo com o que eles aprenderam no aplicativo. Depois disso nós analisamos os dados e nós obtivemos como resultado 70% de aproveitamento em relação ao potencial de aprendizagem do jogo. Além disso, eles tiveram uma média na segunda parte do formulário de 22,2 acertos. Ou seja, 84,2% de acertos em todo o formulário de todo o conteúdo. Bom, esse é o Speak Race. Nós temos pretensão de fazer algumas outras fases de teste e disponibilizar o aplicativo em breve. Mas eu espero que vocês tenham gostado da proposta do jogo. E é isso. muito bem. Então, essa foi a explicação das pesquisadoras júniors ao criar um jogo. Também fizeram a investigação dos seus impactos. Eu acho que, para mim, pelo menos, quando vejo uma jovem, duas jovens fazendo esse exercício de pesquisa, eu aprendo demais. na verdade, elas tiveram que investigar o assunto sobre Libras, tiveram que investigar o contexto que elas viviam, a falta de uma educação para a inclusão, uma educação em que Libras estivesse ali. Então, e elas foram investigar e aprenderam muito com esse processo. Então, no final das contas, quando a gente tem essa ideia de criar um jogo sobre um assunto que a gente quer testar e ver o seu potencial educacional, na verdade, a gente está aprendendo bastante do próprio assunto. Então, aquelas experiências do Mabios e também do Rimatea que eu mostrei para vocês que eu ajudei na construção como coerentador, na verdade, ali, em alguns momentos, eu deixei de ser o coerentador para me tornar game designer, para me tornar o desenvolvedor do jogo a partir de uma encomenda do pesquisador e eu aprendi demais, aprendi demais, tanto na questão da educação bilingue, a educação matemática bilingue, junto com o Inácio, tanto com a questão de TEA com o Israel. Então, a gente acaba usando o jogo como um objeto de pesquisa, você viu como, assim, eu achei muito legal que elas fizeram pós-teste de aplicação, se as pessoas aprenderam ou não, se assimilaram e tentaram documentar isso de uma forma científica, muito legal, assim, por mais que a gente vê um universo menor, não é nada que se comparar com mestrado, doutorado, enfim, que a gente tem que ter, às vezes, centenas e tudo mais, elas fizeram ali no contexto delas essa aplicação de uma forma rigorosa, documentaram o rigor científico do método que usaram, fizeram o design science research, desenvolveram o artefato, testaram esse artefato junto ao público, fizeram pesquisa e aprenderam pra caramba nesse processo, isso que é muito legal, então, pra mim, é inspirador ver projetos como esse em que a gente pesquisa, aprende, ensina, tá tudo junto, né, então, eu acho que é bem interessante, e esse caso é um caso que eu achei de centenas, de dezenas de casos que existem na Febrace, e não só na Febrace, nas pesquisas que a gente tem no Profei e vários outros mestrados, principalmente os mestrados profissionais do Proeb, Educação Básica, eu tenho visto vários produtos muito interessantes surgindo, portanto, o Educaps acaba sendo um repositório bem importante. Muito bem, o que é, então, fazer um jogo, né, pra pesquisa ou pra educação? Primeiro, opa, desculpa, primeiro que a gente tem essa lógica do Game Based Learning, então, a aprendizagem baseada em games, mas quando a gente vem com a ideia do design, né, com a lógica do design, então, só pra, já, assim, eu levava muita bronca quando era aluno de arquitetura, né, muita bronca não, né, mas eu levei, eu lembro que o professor de design, ele chegou com uma, ele foi muito efusivo, né, muito forte, muito enfático em dizer que design não é desenho, né, a tradução em inglês de desenho é drawing, né, e design, a gente, às vezes a gente traz como desenho, então, até, não sei se é o caso, né, de vocês aqui, muitos traduzem, e já virou, já está estabelecido no Brasil que o UDL, Universal Design for Learning, se traduz aqui como desenho universal para aprendizagem, mas, segundo o meu professor, né, a gente estaria totalmente errado, né, porque design não é desenho, né, design é projeto, game design é projeto, então, quando a gente fala de UDL, a gente estaria falando de projeto universal para aprendizagem, não desenho universal para aprendizagem, mas, assim, já está estabelecido também, não vamos ficar brigando, né, dando sofrimento de faca, mas só para entender que existe uma diferença, que o desenho é uma expressão de uma ideia, o projeto é a ideia, é o projeto, né, é a concepção da ideia, que não necessariamente é expressão em desenho, né, desenho gráfico, né, mas aí se explorou a parte, vamos dizer assim, até artística e criativa do desenho, né, para usar como tradução, mas não, né, se for ver, a lógica de design é projeto, tá, muito bem, e aí quando a gente fala de projeto, a gente vai para várias fontes de informação, vai até para, eu não sei se vocês conhecem, quem é da administração, ou até das engenharias, deve conhecer o PMI, PMI é o Project Management Institute, eles, é uma organização internacional, começou nos Estados Unidos, perdão, e o PMI, eles, tem uma certificação que é reconhecida no mundo inteiro, inclusive, quando eu fiz o meu doutorado, uma das pesquisas foi investigar quais são as competências transversais, né, as competências que o mercado de empresas, de startups, empresas de inovação, quais são as competências que são colocadas nos anúncios de emprego, eu tive que fazer um negócio para juntar inovação com educação, tecnologia, foi um negócio que a minha professora pediu que foi meio maluco na época, mas foi super interessante depois, né, que eu aprendi bastante, mas, de fato, eu analisei mais de 800 anúncios de emprego para identificar quais eram as competências que eram descritas ali no anúncio do emprego, né, as competências tanto técnicas quanto transversais, né, porque depois eu fazia toda uma pesquisa de quais ambientes tecnopedagógicos promoviam aquelas competências, ajudavam a desenvolver aquelas competências, essa foi uma das bases do meu doutorado, né, por isso que eu, aí eu estive aqui para Stanford e tudo mais, né. Bom, o fato é que várias dessas empresas anunciavam o PMBOK, o certificado do PMI, né, então, existe uma certificação que esse instituto dá, ela não é barata, eu não ganho, nunca fiz, não ganho para fazer a propaganda, mas o modelo de negócio do PMI é bem interessante, porque eles vendem, né, o curso, também tem um custo para arcar a certificação, só que para você continuar certificado, a certificação tem uma validade, né, estou certificado e acabou, tem uma validade, a cada três anos, ao menos, pelo menos a cada três, uma vez a cada três anos, a pessoa para continuar mantendo a certificação no PMI, precisa submeter um projeto nos moldes do PMI, então eles têm ali toda uma estrutura de construção de projetos, e quem é certificado para se manter certificado, ele tem que alimentar o próprio sistema, a própria inteligência, então o PMI está em constante atualização, porque ela está sendo alimentada por projetos reais, das pessoas que estão atuando, né, com gestão de projetos, e aplicam projetos nas suas empresas, e projetos diversos, desde criação de um novo produto, até uma campanha de marketing, até aprimorar a gestão interna de trabalho, tem projeto, tem, é possível aplicar, entre aspas, talvez nem tudo seja possível, mas a ideia é que tudo seja possível aplicar a metodologia do PMI, e aí para a pessoa continuar certificada no PMI, ela tem que jogar, mandar para o PMI um projeto que foi aplicado nos seus moldes, e aí o próprio instituto aprende com a aplicação que está sendo feita nas empresas, então ela está criando uma inteligência muito grande sobre gestão de projetos, sim, modelo de negócio fantástico, a empresa, o PMI só ganha, nesse caso, e eles colocam toda essa parte aí de como processar, de como iniciar um projeto, de como é o planejamento do projeto, a execução, o controle, esse ciclo que fica de uma forma, de um certo período até o encerramento do projeto. Tem algumas ferramentas do PMI que são bem importantes para o desenvolvimento de jogos, mas aqui é só para a gente fazer um paralelo, a ideia de criar um jogo, é você provocar, por exemplo, em sala de aula, que os alunos, que os alunos, pensem quais são os jogos que eles gostam de jogar, que tipo de mecânica que eles gostam de jogar, como que essa matéria poderia usar dessa mecânica para se tornar um jogo, aquele conteúdo programático que pode parecer chato e tudo mais, como que ele pode se tornar um jogo, então esse processo de iniciação vem do professor, assim como o pesquisador vai vir de mim, no caso lá do Inácio, do Israel, vieram da realidade deles, eles são professores de matemática, um, ele é professor bilíngue já, e viu a dificuldade dos quadriláteros notáveis, e o outro, ele é professor de matemática e viu a dificuldade, no caso de um aluno específico, com TEA, então iniciou ali, um problema de pesquisa, que eles identificaram, no caso do professor que quer criar um jogo junto com os alunos, ele vê um conteúdo que tem um alto índice de rejeição, ou de baixa performance sem prova, enfim, e transforma aquilo, vamos pensar isso aqui num projeto de jogo, esse é o processo inicial, planejamento é muito importante que esteja envolvido essa ideia de para quem que é o jogo, o que que é o jogo, quais são os, aí a gente retorna a questão do Bloom, quais são os objetivos educacionais desse jogo, então nesse planejamento a gente faz, aí a execução, a gente vai detalhar um pouco mais para frente, é dividir quem que vai ser o game designer, quem que vai ser o cara do desenho, do desenho gráfico, da parte gráfica, o cara do som, o cara da acessibilidade, quem que vai ser o cara que vai pensar nos desafios, quem que vai programar, tem toda essa parte de execução e controle, tá? Então, o PMI nos ajuda bastante em organizar um projeto, então quem não conhece, a metodologia é amplamente pública, né, mas é claro que tem, se quiser mais aprofundamento você precisa fazer o curso deles, né, mas assim, em bases gerais dá para pegar muito facilmente a metodologia do PMI. Pego também, lá da Day School, né, da escola de design de Stanford, a lógica do design thinking, né, design thinking é um termo que caiu no modismo e tudo é design thinking, mas existe sim ciência, existe sim rigor científico no design thinking, né, por mais que alguns passos sejam mais subjetivos, não tenha exatamente uma replicabilidade científica, mas o como fazer ele é extremamente científico, né, existe um processo, uma metodologia que comprova que é possível ser inovador com o design thinking. Ele tem o processo de empatização, que é conhecer o público-alvo, conhecer as suas dores, suas dificuldades, o que, também os potenciais, né, no caso de aprendizagem, enfim, definir quais são as principais problemas a serem resolvidos, né, então você define, faz essa parte de definição também, ideação, que são as, é um momento de divergência que você tem diversas ideias de solução do problema, prototipagem, então você tem ciclos de pôr a mão na massa e fazer protótipos, fazer versões beta, alfa, né, pra testar ideias, então o jogo você não precisa testar só depois que ele está totalmente pronto, você pode testar de uma forma muito mais rápida, né, se for um jogo digital, você pode testar só uma funcionalidade de alguma parte do jogo, se for um jogo físico, analógico, você pode testar se aquela mecânica de usar o dado junto com aquela, uso daqueles elementos funciona, né, você não precisa ter o jogo inteiro, todas as regras, tudo criado, você pode ir criando as regras conforme for jogando, inclusive vários desses jogos que eu tenho aqui, eles dão essa liberdade, tem um aqui que é, eu nem se citava na lista ali, que você pode, inventar regras no meio do jogo, é só todo mundo concordar, né, isso é muito legal, porque permite uma rejogabilidade, permite uma atualização do próprio jogo, pensar em desafios diferentes, né, é bem interessante, o protótipo é isso, é você testar questões pontuais para ver se faz sentido o quanto antes, não precisa esperar o jogo todo ficar pronto para ver que não funciona, é melhor ver que não funciona antes, né, essa é a lógica, então, toda essa parte de teste, escutar o usuário, né, e depois também, avaliação do usuário é muito importante. E por que a gente fala do design thinking? Porque o design, como eu estava defendendo aqui junto com vocês, o projeto, muitas vezes, ele é muito conectado só à questão mercadológica, criar um produto para o mercado, e na verdade, cada vez mais, dentro das ciências da computação, agora da educação, a gente tem enxergado o design como ciência, de fato, né, como método científico, e para ajudar nesse reforço, existe o Simon, ele criou, ele escreveu um livro, As Ciências do Artificial, que é muito, muito interessante, é de 96, ou até antes, acho um pouco, primeira edição, mas ele fala que o artificial, na verdade, a definição dele de artificial, é algo que não existe, de forma, naturalmente, não existe, mas que, com a intervenção humana, passa a existir, né, então, o que ele fala? Que o artificial, ele tem, ele é, tem a função, ele é, os artefatos, são organismos adaptativos, porque ela tem a função de transformar, adaptar um estado existente para um estado desejável, né, então, ou seja, a gente cria alguma coisa, porque a gente quer sair de um estado existente para um estado desejável, e se alguma coisa é o artefato, e design é isso, projetar artefatos, seja ele um objeto, um produto, um método, uma maneira de fazer, uma maneira de pensar, inclusive, isso pode ser um projeto também, né, então, tudo que não existia, naturalmente, mas que a gente usa para chegar num outro estado, né, de um estado existente para um estado desejável, isso é artificial, é artefato, né, e aí, o que ele coloca é que o design science research, né, ele é um método científico, ele é um meio, ele analisa esse, a construção desse meio, desse artefato, mas que tem um fim, um fim, um impacto, né, uma atuação dentro de uma comunidade, ou de um sujeito. Quando a gente pensa no jogo, quando a gente cria um jogo para fins de ciência, para fins de pesquisa, a gente está criando um meio, um jogo, para qual fim? O que a gente quer que esse jogo promova na comunidade? Que tipo de aprendizado? Que tipo de atitude? Né, de que tipo de competência a gente quer que se desenvolva? Então, a gente primeiro tem que estudar para fazer esse meio, né, então tem que pesquisar, e tem métodos científicos para isso, para quem que é, quais são os diferenciais, né, então tem toda a parte do game design que faz parte desse meio, mas depois a gente tem a parte científica de analisar o fim, quais foram os impactos, através aí das, né, várias metodologias clássicas, desde análise quantitativa, qualitativa, grupo focal, análise de conteúdo, enfim, né, tem todas as, os vários ferramentais científicos para a gente poder fazer essa questão, né. O que é interessante do design, science research, é que ela quer, procura ter como principal objetivo a solução de problemas humanos, né, é um, é um artefato, né, então a gente cria um artefato que vai atuar, né, na nossa relação humana, até a nossa relação com a própria natureza, enfim, né, podem ter artefatos de proteção à natureza, mas proteção contra quem? Contra nós mesmos, então é humanos, né, em relação à natureza, né, e ele vai defender, então, que o design, né, o projeto, né, sempre é, tem como consequência um artefato, de novo, ele pode ser um produto, né, físico, tangível, mas ele pode ser um método, uma maneira de pensar, uma fórmula, né, e aí ele vai chamar, de fato, essas ciências do artificial, que é criar esses artefatos e ver os seus impactos como meta design, porque a gente está criando o artefato, isso é design, mas a gente quer ver os impactos que esse artefato tem na sociedade, então, os resultados, o resultado de um projeto é o produto, mas o resultado do impacto desse produto em uma sociedade é um meta produto, né, um meta design, é um meta projeto, né, e o que que é o DSR, né, o design science research? É uma metodologia que operacionaliza a condução das pesquisas, que tem o objetivo de planejar, desenvolver e avaliar artefatos, então, no design science research, tem um artefato, e na minha linha de pesquisa, o nosso artefato geralmente tem sido games, jogos, ou ambientes de realidade virtual, né, ou aplicativos. Tem todo o processo também do design thinking, de prototipação, evolutiva e iterativa, ou seja, né, a gente cria um protótipo, testa, experimenta, ouve o nosso público-alvo, vê os impactos, vê o que dá para melhorar, replaneja, reconstrói, reprototipa, e vai de novo, né, um ciclo que não tem fim, na verdade, né, é um processo cíclico que só termina porque tem prazo, né, a nossa pesquisa tem prazo, só por isso. A metodologia do DSR, ela é uma sequência de trabalho bem definida, por isso o edificio científico, você tem método, você tem ali como replicar os métodos, talvez os resultados não tenham algumas questões que ainda são, para mim, um pouco subjetivas, por exemplo, escolha de persona, né, você pode ter ali a escolha do público-alvo, né, você tem as suas condições de pesquisa, os seus sujeitos de pesquisa, isso não tem como ser extremamente objetivo, porque são pessoas, né, mas assim, o método de investigar com essas pessoas, de conversar, de extrair, né, delas o que você precisa pesquisar, isso é científico, assim como pesquisa de grupo focal e tudo mais, né, isso tem os seus métodos que já são consagrados na academia, né, mas a ideia, né, é ter essa sequência bem definida, é caracterizada pelo aspecto interativo de sua busca pela produção de algum artefato, então assim, a gente tem um processo interativo de construir o artefato, isso vem muito do design thinking, mas que invariavelmente trará algum benefício prático, ou algum impacto, pelo menos, para seus usuários, garantido por fases avaliativas de alto rigor científico em cada etapa do processo, então tem essa parte de averiguar o impacto que foi promovido pelo nosso produto, né, isso é ciência, né, também, então é bem importante, ciência comportamental e tudo mais, e tem essa, esse resumo, né, do que é o design science research, que ela é uma pesquisa aplicada, então ela é uma pesquisa intervenção, uma pesquisa ação, né, a gente intervém de fato, de forma ativa, e ela tem esses dois momentos, né, a partir de um problema tem esses dois momentos, tanto que é criar o produto, criar o artefato, criar o jogo, quanto depois pesquisar os impactos desse produto no nosso público-alvo, no nosso sujeito, na comunidade-alvo, né, então o design science research tem essas duas vertentes. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, colocar, aí um pouco, aí mais do design, eu esqueci de colocar a referência aqui, mas do design educacional, a gente tem esse modelo Adi, que é muito usado, né, a professora Cícera está aí, acho que pode, na verdade ela tem muito mais autoridade do que eu para falar do Adi, mas eu trago o Adi como um diálogo, né, com os processos do design science research, porque tem uma parte de análise, analisar o contexto, no nosso caso, né, a gente, como pesquisadora, a gente analisa, faz a fundamentação teórica, faz também o estado da arte, da literatura sobre tal assunto, procura exemplos, né, procura fazer a curadoria de outros exemplos aplicados, de jogos digitais, educacionais, enfim, a gente faz o planejamento do produto que a gente quer desenvolver, né, com esse fim educacional, aí faz o desenvolvimento de fato, a implementação do seu público-alvo e a avaliação junto ao público-alvo. Olha só como isso dialoga bastante com o processo do design science research e do design thinking, né, então, todas estão falando muito dessa questão, né, de primeiro entender quem é o público-alvo, entender quais são para que serve esse artefato, planejar esse artefato, né, de uma forma profunda, produzir, implementar, que é a parte do protótipo, avaliar essa implementação, tem toda uma parte de concepção e execução, o ADI, ele é bem importante porque traz essas questões, né. aí eu também vou só reforçar a questão aqui da aprendizagem baseada em jogos digitais, né, aprendizagem baseada em projetos de jogos, de jogos, né, de games, que tem a ver com aprendizagem baseada em projetos, né, assim como a gente viu que o DSR é uma pesquisa baseada em projetos, né, aprendizagem baseada quando é aprendizagem, né, a ideia, olha só como é um processo muito próximo da pesquisa, né, quando a gente trata de projetos. Você tem, começa com um questionamento aberto, né, então você tem a sua dúvida de pesquisa, você tem a exploração, então você vai na bibliografia, vai ver exemplos, vai fazer a curadoria, né, vai ver exemplos que funcionaram, que não funcionaram, você tem aí, então, a necessidade de saber mais, né, sobre esse conteúdo, você ouve o seu público, opa, desculpa, você ouve o seu público-alvo, aí você tenta criar projetos, né, que vão ter impacto para esse público, que vão responder as necessidades do seu público, aí vai ter que fazer processos de revisão, reflexão, para apresentar novamente para o público. Então, esse é outro ciclo, né, da PBL, da aprendizagem baseada em projetos, que dialoga com o DSR, Design Science Research, que dialoga a nossa, tudo que a gente está falando de design thinking e tudo mais, né. e o PBL, como que, né, funciona, então, você pode sugerir um problema para os alunos, no caso, você pode sugerir um tema para os alunos trabalharem na desenvolvimento de um game, eles vão, os alunos, eles são responsáveis por investigar, então, você torna os seus alunos investigadores, aqui, quando a gente usa o DSR, na verdade, você sugere o problema e você mesmo investiga, né, tudo que você faz como pesquisador, a gente não tem os alunos para desenvolver, porque, no final das contas, o objetivo de desenvolver um produto é teu, né, não é, então, tem que fazer um paralelo entre a aprendizagem baseada em projetos de jogos e a pesquisa, o DSR, Design Science Research, a pesquisa baseada em projetos, né, mas aí você tem que fazer todo esse processo de investigação, conhecer melhor quais são os problemas, os desafios, conhecer melhor a pessoa que vai fazer e quais são as soluções para essa necessidade dessa persona, né, do seu público-alvo, fazer o planejamento, aplicar e avaliar, né, então, todos eles se dialogam muito, né, é muito interessante como existe uma lógica que é comum tanto para pesquisa quanto para ensino, né, quanto para aprendizagem baseada em projetos. Ah, aqui eu só dei um zoom, né, para enxergar um pouco melhor, mas a ideia é que você tem todo esse ciclo aí de entender melhor o problema, fazer uma curadoria, uma pesquisa, né, perguntar melhor para o público-alvo quais as dúvidas, os problemas, as questões, e aí fazer todo o planejamento e aplicação, né. Bom, entrando especificamente no Game Design Based Learning, né, os alunos vão deixar de ser consumidores, passivos de jogos, passam a ser desenvolvedores, eles vão aprofundar no conhecimento do conteúdo programático, né, e vão ter que criar narrativas, personagens, desafios, e vão ter que implementar esse jogo. Aí eu deixei um pouco mais específico para jogos digitais, mas a mesma coisa para os jogos analógicos, eles vão ter que pensar criar o jogo, materializar, né. Nesse processo vão desenvolver competências, tanto de criação, programação, vão ter que se aprofundar no conteúdo, aquelas competências, aqueles objetivos de aprendizagem, vão ter que memorizar, aprofundar, né, da taxonomia de Bloom, vão ter que aprender a trabalhar em grupo, enfim. E o que que é o design, o game design, né, criar um jogo? Eu tenho trabalhado muito com essa lógica de que existe, pensar em fazer um jogo é, antes de tudo, pensar em fazer um projeto. Só que é um projeto que tem as suas especificidades, porque é um projeto que, de jogo, tem que ter a ideia de pensar em fluxos de fases, tem que pensar nos desafios, na escalada de desafio, né, então você não pode começar muito difícil, que vai deixar a pessoa desanimada, né, porque não tem o que fazer, não sabe o que fazer, ou não pode ser muito fácil também que desanima por ser enfadonho, né, então você tem que criar o crescente do desafio de uma forma que seja adequada ao seu público-alvo, né, então você tem que ver qual que vai ser, tem que pensar mesmo, conhecer muito o seu público-alvo para conhecer qual que é o jeito que ele gosta de jogar, né, isso é muito importante, não é como você gosta de jogar, mas o jeito que o seu público-alvo gosta de jogar, né, isso é muito importante, conhecer o público-alvo, e tem toda a parte de gestão mesmo, quanto de recurso eu vou precisar, quanto de tempo eu vou precisar, quem que eu vou precisar contratar ou chamar, amigos pesquisadores para ajudar, fazer parceria com os grupos de pesquisa, né, o Diptama, o Code, da Unifesp, tem que fazer as parcerias para a gente conseguir viabilizar os jogos, né, tem a parte da criação, e criação é muito importante porque trabalha aquela questão da narrativa, da imersão, da identidade visual, né, personagens, cenários, sons e tudo mais, e eu diria aqui, né, que a gente está falando da parte de inclusão, também na criação, quais são os recursos de acessibilidade que a gente vai implementar, né, isso é muito importante, porque também é uma parte criativa, né, existe a produção de texto, vai ser legendado, vai ser com libras, como que vai ser essa parte de inclusão, ela exige criação, né, a parte de programação, e a programação num jogo digital tem muito a ver com as programações de linguagem de programação mesmo, né, de computacionais, mas também tem a programação das mecânicas, quais são as regras do jogo, num jogo analógico, tem muito a ver com essa parte de regras, né, que é muito importante. Só para desesperar, né, os conhecimentos que são aplicados na criação de jogos são diversos, ele é muito multidisciplinar, e é interessante que existe esse conhecimento em todos os lugares, tem, em qualquer curso você vai encontrar gente que gosta de desenhar, né, quer dizer, é difícil ter algum curso que não tenha alguém que, uma, pelo menos, pessoa que tenha certa facilidade, e hoje, gente, eu estava fazendo uns testes, hoje, né, digo, essa semana, com inteligência artificial para criação de imagens, Mid Journey, o Blue Yellow, né, eu achei uma outra ferramenta que chama Skybox, acho que faz imagens 360, inteligência artificial está aí para nos ajudar, a gente coloca aí, né, o termo que a gente quer, e vem ali alguns conceptos bem interessantes, tanto de personagem quanto de cenário, muito negócio, eu estou, assim, eu gosto de desenhar, acho que isso não vai morrer, mas ao mesmo tempo, estou impressionado como a inteligência artificial pode ajudar bastante a gente, e já vi várias aplicações de inteligência artificial pedindo para escrever scripts de programação, em vez de eu ter que escrever, eu só tenho que escrever o que eu preciso do script, e a própria, o chat de EPT vai criar a linguagem de síntese, eu preciso em JavaScript de um script que faça tal coisa, tal coisa, tal coisa, e vem ali já as linhas de código bem montadas, você testa, experimenta ver o que precisa melhorar, já coloca na imagem, não deu certo, por causa disso, precisa que melhore isso, ele já faz uma outra linha, ele incrementa aquela informação anterior com outra linha para tentar respeitar o que você pediu, a inteligência artificial está vindo com tudo aí, eu estou fazendo os testes, estou achando bem interessante, bom, parte de modelagem, desenvolvimento de textura, tudo isso também, você tem pessoas que estão especializadas nisso, tanto que quando você vê os créditos de um jogo AAA, que são jogos comerciais, os créditos são maiores do que os créditos de cinema, de Hollywood, porque é muita gente envolvida em vários detalhes do desenvolvimento de um jogo, e a parte até de marketing, como vender o jogo, como seus alunos vão conseguir vender para o seu público-alvo, eu gosto muito de trabalhar com um organograma bem básico, de desenvolvimento de jogos, então tem o gestor do projeto, que é o game designer, você vai ter uma parte de arte, de criação também, dentro da arte, o roteirista, o artista visual, o designer de som, na parte de criação, você vai ter toda essa parte de criação de cenários, fluxo de jogo, mecânica, desafios, a parte de programação, apoio e teste, mas quando a gente fala de um jogo educacional, a gente está falando de também um apoio pedagógico, como eu disse para vocês, os professores em sala de aula que estão promovendo o design science research, ou aprendizagem baseada em projeto de jogo, ele tem que dar esse apoio, ajudar o aluno a entender quais são as necessidades educacionais, ajudar a criar, e também tem que ter toda uma parte de pesquisa, e é isso que você coloca todos os alunos para pesquisar, como que tal assunto pode se transformar num jogo. primeiro, você tem que pesquisar mecânicas de jogos, diversos, tanto as digitais quanto as analógicas, você tem que pesquisar se já não existem jogos sobre aquele tema, você tem que pesquisar o próprio tema, se aprofundar no tema para criar os desafios relacionados, daquele jogo relacionados àquele tema. Então, é muito legal quando você coloca os próprios alunos para serem esses pesquisadores. No caso de pesquisa baseada em desenvolvimento de jogos, no design science research, vocês vão ter que ser os próprios pesquisadores. Então, não dá para você jogar para os alunos, porque a ideia é a sua ideia, como pesquisador, é entender o impacto daquele jogo com os alunos. E não, bom, você pode também fazer um projeto de jogos também junto com os alunos. Tentando dar uma acelerada aqui, que o nosso tempo está escasso, eu vou aqui colocar, eu só separei algumas fontes para falar a importância da programação desde a infância, acho que isso aqui são dados que a gente já conhece, aprender a resolver problemas, que é a questão da resiliência, porque quando você programa você vai errar com certeza, mas você consegue ver muito tempo real, muito rapidamente o erro e tentar consertar de outra forma. Então, você tem uma resposta muito rápida do seu erro. Então, aprender baseada com o erro é muito importante. Mas também ensina a pensar como o computador pensa, então, essa é a ideia do pensamento computacional, expande a criatividade, então você consegue ver muitas outras funcionalidades que você não percebe se não estiver dentro desse contexto de programação. Então, a ideia do se, se acontecer alguma coisa, faça tal coisa. Às vezes fica muito restrito, se chover, não vai dar para ir para... Mas quando você programa, você sabe que tem esse se, alguma coisa acontecer, faça tal coisa, mas também tem else if, caso contrário, faça tal coisa, caso contrário, faça tal coisa, então você consegue expandir as ações a partir desse pensamento computacional mesmo. Bom, a programação faz parte da linguagem já essencial da humanidade, oportunidade de mercado, se divertir aprendendo e tudo mais, e também porque está prevista na BNCC, tanto da educação básica quanto do fundamental, da infantil, fundamental e médio, mas também estão nos programas dos cursos superiores. Quem nunca programou, faço a recomendação de conhecer o Scratch, que ele é muito infantil, naquele infantil, ele é muito legal, muito potente, mas os assets, os recursos são bem infantilizados porque o público é infantil. Se você não quer essa questão tão infantil, se você já quiser aprender a fazer um aplicativo para celular, sugiro o App Inventor, ele é bem potente, você pode usar o acelerômetro para fazer jogos ou para fazer qualquer coisa, até já tive encomenda de um mágico para programar no App Inventor para quando virar de um lado aparece uma imagem, quando virar do outro é para ele fazer os truques de mágica lá dele, então dá para fazer, usar o acelerômetro, o giroscópio, dá para fazer muita coisa com o App Inventor, quem nunca usou, ele é bem potente, e dá para você pegar a vibração, então, nunca fiz nenhum jogo educacional acessível no App Inventor, mas estou aqui matutando como que daria para fazer para um deficiente visual, por exemplo, uma coisa para a gente pensar juntos aí também. Para fazer jogos, a gente usa as Game Engines, Engines, enfim, não sei qual que é a pronúncia certa, mas que são ambientes de programação, ambientes integrados de desenvolvimento, em que você tanto programa quanto coloca os modelos 3D, quanto coloca os modelos, as imagens bidimensionais, então ela consegue integrar tudo isso para dar um output, um jogo como output. As Game Engines já tem as bibliotecas principais para criar um jogo, tanto de receber comando de toque do celular, de teclado do desktop ou de controle de um console, eles já estão prontíssimos para receber esses inputs e também estão prontos para renderizar gráficos 3D em tempo real, usar a placa de vídeo para as GPUs, para processar os gráficos, enfim, isso tudo já está pré-programado, o que a gente precisa programar é a parte da interação e muitas interações inclusive já estão programadas. Então a Game Engine ele já é importante, quem vai criar jogos, conhecer Game Engine que atendam as necessidades, como eu disse para vocês, a gente já tem algumas sugestões, porque ela já integra recursos, algumas fazem cálculo de física e tudo mais e tem todos os scripts necessários para criar um jogo. Como eu disse para vocês, tem algumas plataformas que já estão pré-prontas para criar jogos, então desde jogos, eu falei do Learning Apps, também tem o Wordwall, porque o Wordwall ele é visualmente mais interessante, mas ele é pago, quer dizer, você consegue fazer até um limite de jogos gratuitos, mas o Learning Apps ele é totalmente gratuito, então acho que vale muito a pena. Infelizmente, acho que não vai dar tempo de entrar, mas eu faço o convite para vocês entrarem e experimentarem, jogarem os jogos que estão lá e experimentarem criar também. Se for criar, Scratch, o App Inventor, o ThingLink, o ThingLink é uma outra plataforma que eu ainda não falei, ele não é de jogo, mas ele permite criar cenários 360, inserir minigames, né, e aí você tem também mini engines mais profissionais, que aí sim são específicas para jogos, o Construct 3, por exemplo, é um engine que faz jogos 2D, Unity Unreal faz jogos 3D de alta performance, se eu não me engano, o último, o Street Fighter 5 foi feito no Unreal, se eu não me engano, então eles, os dois, tem a versão gratuita que você pode usar, o Unity, por exemplo, você pode usar praticamente todos os recursos da versão Pro, a questão é que para você, no momento que você passa a ter um faturamento acima de 100 mil dólares, se eu não me engano, aí você tem que pagar pela versão Pro, o bom é que, como professor, talvez demore para chegar nos 100 mil dólares, né, mas esse é o modelo de negócio deles. O Goldo é uma engine que é gratuita, é open source, na verdade, ela é, além de gratuita, ela é aberta, então, eu não sei mexer ainda muito com ela, estava tentando aprender um pouco, mas me pareceu bem potente, faz jogos 2D e jogos 3D também, tá, então fica aqui algumas dicas para vocês, como eu disse para vocês, a gente monta escapes, a gente montou um escape junto com o Museu de Imagens aqui de São Paulo, na exposição do Hitchcock, eles chamaram a gente para montar um escape sobre o, Psicose, né, então eles tinham lá, uma empresa de arquitetura fez a reconstituição do quarto do Psicose e a gente foi chamado para criar um escape ali de 5 minutos, então, entre a turma de 8 pessoas, em 5 minutos eles têm que sair da sala, senão o Norman Bates pega eles, né, essa foi a ideia. Foi bem interessante criar, porque o escape tem esse potencial mesmo de imersão e tudo mais. E aí, como eu disse para vocês, a gente está criando escapes abertos, então aqui o SAI, ele é uma plataforma gratuita para criação de jogos de escape, né, digitais e ele é bem interessante porque ele permite muito facilmente, olha só, a programação é assim, ó, você coloca o título, coloca o nome, né, os seus contatos, você coloca quanto tempo você quer que o escape tenha, quantas dicas, quantas senhas você quer que ele tenha, quais são as senhas, quais são os cenários, né, e assim, na verdade o SAI permite, o SAI é essa cara toda aqui, né, ele é essa cara gigante que tem esse contador e os espaços para colocar as senhas. No SAI você pode colocar cenários que são criados, por exemplo, no Fing Link, que é uma plataforma que você cria imagens 360 e tudo mais. E o Fing Link você pode colocar minigames, como por exemplo um jogo de caça-palavras aí, criado no Learning Apps, então você usa várias plataformas para criar um jogo inteiro, né, ele é bem interessante. Então, esses minigames levam as dicas, né, que estão ali no SAI, mas esses minigames estão dentro de um cenário criado no Fing Link, né, o negócio parece meio louco, mas a minha sugestão é que vocês entram no SAI para poder experimentar, né, alguns jogos e tudo mais e ver como é que funciona, né. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que existe um documento que é muito importante na criação de jogos que é o Game Design Document e a gente faz o educacional, tá, que é a ideia de você, muito rapidamente, assim, de uma forma, estruturar o documento de criação do jogo. O GDD, né, o Game Design Document, é criado para qualquer jogo e lhe ajuda a colocar em diálogo a pessoa da programação, com o cara da criação, de personagens, da narrativa, então todo mundo tem um documento único que vai entender como que o jogo deve ser feito. Eu coloquei aqui um pouco das partes do GDD, né, mas eu vou depois deixar esses slides com o professor se abra, né, não sei se existe uma possibilidade de compartilhar depois o documento, né, mas eu vou deixar com ele esses slides para vocês poderem ver com mais detalhes, mas o que eu queria convidá-los, né, assim, se vocês puderem me ajudar como pesquisa, inclusive, eu criei um Canvas, uma plataforma para você colocar post-it, tudo mais, imprimir num A3 ou usar um Jamboard, né, para você colocar post-it para criar os jogos, então, você, o GDD, esse Canvas, ele é dinâmico, ele pode ser modificado a qualquer momento, mas essa lógica de dar visibilidade para quem está criando o jogo, para você como pesquisador ou para você como professor usar com seus alunos, que você tem que definir quem que é o público-alvo, quais são os objetivos educacionais, a partir desses objetivos educacionais, tanto da matéria que você quer que ele aprofunde, quanto o que você quer que esse jogo promova, né, de competências, você vai pensar nos desafios, conquistas e derrotas, a narrativa, então, primeiro você tem que pensar nessa primeira parte, para quem que é e o que que é, depois você vai pensar no como, que vai ser os desafios, as narrativas, os personagens que fazem parte, o fluxo, a mecânica de jogo, né, então, recursos que são necessários, as referências, tudo isso vem a partir dos seus objetivos educacionais, então, o meu convite é que vocês puxem esse Canvas, né, fiquem super à vontade, testem, experimentem, e depois me ajudem a pensar se dá para melhorar e tudo mais, tá? Peço mil desculpas por ter corrido um pouco no final, fica aqui o meu contato, para quem tiver interesse em entrar em contato, né, para a gente conversar, quero agradecer imensamente o tempo que a gente, que o professor Seabra me convidou para ter aqui no, na conferência de, no ciclo de conferências do GEPTAMA, e agradeço muito a oportunidade de compartilhar. Peço desculpas, né, por ter sido extenso, mas espero que vocês tenham aproveitado e que possam, aí, precisamos pensar em parcerias futuras, tá? Obrigado. Opa, nós que agradecemos. Olha, que generosidade, eu acho que eu defino assim, você foi para além daquilo que nos propusemos a fazer hoje, e foi muito feliz nisso, porque nós temos várias pessoas aqui que, elogiando, até no meu privado, a respeito de design digital, que você falou bastante também, dicas de jogos, então, além dos conceitos, as metodologias, técnicas, metodológicas para se configurar, desenvolver jogos e etc. Eu acho que você foi extremamente generoso, didático e, inclusive, pontual aqui, viu, Leandro? Nós estamos exatamente aqui duas horas e cinquenta minutos, são três horas de atividade, né, e deu muito certo, olha só, pontualidade inglesa, né, como dizem por aí, não sei se eles são pontuais, mas, quando a gente faz uma conferência tão didática, o que acontece? Tem um lado bom e tem outro lado, que não é, né? As perguntas começam a florescer, né? Mas, assim, Leandro, muito grato pela sua exposição, a gente tem muitos elogios aqui no canal do YouTube, né, no meu privado também, os alunos da disciplina do PPGE, elogiando aqui as suas colocações, as informações novas que você tem trazido, para além daquilo que eles conhecem, tem trabalhado com jogos, né, a propositura de usar e compreender taxonomia de Brum em determinados pontos, quando a gente precisa de um suporte para alinhar as etapas que a gente pode construir e aquilo que a gente pode, para além do que nós estamos imaginando desenvolver com os jogos, a taxonomia traz algumas outras questões, alguns outros propósitos que nós nem imaginávamos que o jogo poderia. Então, a gente sublima o jogo, sendo que ele, a taxonomia pode dar um suporte para a gente desenvolver para além daquilo que a gente imagina. muito obrigado por isso. E olha só, pessoal, nós só estamos na primeira conferência, hein? Professor, então, vamos fazer o seguinte, eu recebi aqui da professora Maria Luisa uma série de perguntas, tentamos juntá-las e eu vou fazer aqui alguns bloquinhos de perguntas e fique bem à vontade para dizer que algumas não têm relação com a sua conferência e sim com as conferências que virão, né? Tá certo? Se você não se sentir à vontade para responder, porque tem perguntas de toda a natureza. Bom, vamos lá. A Ana Donaton, ela é design educacional lá na Universidade do Oeste Paulista, ela fez várias perguntas aqui e a primeira pergunta que ela faz, ela diz, professor, uma dúvida referente à programação desses jogos que nos apresentou. Eles são exclusivos para desktop ou também são responsivos para móvel? Posso fazer já uma em seguida dela? Com certeza, professor. A Natiel, ela perguntou o seguinte, professor, em sua opinião, qual o principal obstáculo à inserção de jogos digitais e analógicos na perspectiva inclusiva nas redes públicas de ensino? Ótimas perguntas. Eu acho que, primeiro, agradecer pelas palavras carinhosas do tanto do professor Seabra quanto dos comentários aqui no YouTube. Agora que eu parei de falar um pouco que eu estou dando uma olhada aqui, queria agradecer mesmo. Então, a gentileza, na verdade, é recíproca. A gente está em troca, mas a gente vê também a potência da discussão quando a gente vê que fez sentido para as pessoas. É muito importante e, quem sabe, não surgem parcerias. Então, não é que a gente é bonzinho, é que a gente investe no ganha-ganha. Quando a gente investe nas pessoas, a gente recebe também feedback para aprimorar a própria pesquisa. Então, assim, eu esqueci de falar, então, obrigado por ter me lembrado. O jogo do Israel, desculpa, o jogo do Israel, isso, aquele de realidade virtual para crianças com TEA, ele é para celular somente, até porque ele usa o próprio acelerômetro do celular para poder se localizar, para você poder enxergar 360, para ter essa imersão. Já o jogo do Inácio, que é aquele do Mabius, ou Matemática Bilingue para Surdos, ele foi feito versão web, então, ele pode ser jogado tanto no desktop quanto no celular, ele é web. É claro que dá para otimizar, para ser só para celular, para ele ficar melhor do celular, enfim, a gente decidiu fazer web para ele ter uma maior abrangência, mas tem outro lado que é que precisa de internet, então, sempre vai ter um pró e um contra que a gente teve que fazer uma decisão no momento em que foi considerar o público-alvo. A segunda pergunta foi sobre a questão da programação, professor Seabra, desculpe o... Eu vou repetir aqui porque elas não tinham muita relação, qual o principal obstáculo à inserção dos jogos digitais e analógicos na perspectiva inclusiva nas redes públicas de ensino? Perfeito, eu acho que tem um obstáculo, a gente sempre fala das questões comunicacionais da inclusão, da acessibilidade, das dimensões da acessibilidade, mas, para mim, a principal questão é atitudinal, porque, na verdade, um jogo, mesmo um analógico, de carta, que não tem braile, por exemplo, mas se você tiver ali, já na cultura dos colegas, dos amigos, alguém que leia para você, por exemplo, que faça a audiodescrição de uma imagem, por exemplo, se você já estivesse dentro das pessoas, o problema não é fazer a audiodescrição, que é uma parte mais comunicação, é o problema se não tem ninguém que faça isso, se ninguém tem essa atitude inclusiva, ou se a escola não tem a infraestrutura para isso, então, eu acho que tem uma questão que é mais para promover, de fato, a inclusão usando jogos, é uma questão, para mim, ainda mais atitudinal do que até tecnológica ou comunicacional, porque braile, assim, eu acho que quanto mais os jogos tiverem, é melhor, ajuda na inclusão, mas a gente também precisa de pessoas que pensem, que considerem a inclusão como algo importante para a sociedade, que consigam enxergar que é um investimento, você investir na inclusão é você investir no valor humano, na diversidade humana, e que isso traz benefícios para todos, é uma lógica até, assim, da diluição do altruísmo e egoísmo, você consegue sozinho chegar até aqui, quando você melhora a sociedade, quando ela é mais democrática, mais inclusivo e tudo mais, ela melhora e você vai melhorar mais também, então é um ciclo importante, virtuoso, a inclusão permite isso, um ciclo virtuoso de aprimoramento exasso. Exatamente, professor. Então, acho que é uma questão mais atitudinal mesmo. Exatamente, altruísmo é aquilo que você quer fazer melhor para o outro, você quer melhorar a vida do outro, quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente fala muito de altruísmo, é que a tecnologia assistiva precisa de um profissional, precisa de alguém para fazer com que ela de fato seja uma tecnologia assistiva, e esse profissional tem que ser altruísta, senão ele não chega a lugar nenhum, só adaptação não vale, o que vale é o sujeito que está por trás da adaptação. E eu completaria, quando a gente trabalha com tecnologia assistiva, a gente vai em busca, Natiel, também, de olhar para as casuísticas que a gente tem, e formatar os jogos e pensar na adaptação, e quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de recurso pedagógico, do que está materializado ali, e da nossa ação, que não está materializada, que ela é subjetiva, que são as estratégias de ensino. Essa soma vai em busca de independência, de autonomia, por isso que eu estou falando aqui de altruísmo também. E aí, essa soma desses dois elementos vai me dar adaptação, que vai em busca do quê? Do funcional, de melhorar o funcional e aí dar equidade para essas pessoas. Muito bom, professor. E boas perguntas. Nós estamos aqui com a outra, da Aline Furtado, que ela coloca muitos teóricos expõem riscos da exposição às telas para crianças. Assim que, assim, que discurso poderemos utilizar na escola para inserir a gamificação no processo de ensino e mudar essa concepção familiar? Perfeita a pergunta, Aline. Só queria fazer uma menção aqui ao Inácio, que está aqui também conosco, agora que eu vi no chat, o autor do Mabius. Inácio, está fazendo propaganda do seu jogo, hein? É muito legal. Mas, Aline, ótima pergunta. Na verdade, quando a gente fala de gamificação, a gente até comentou as três formas de pensar na relação de jogos e educação. Uma é usar jogos em sala de aula, não necessariamente jogos digitais, não precisa ter tela, não. Muito pelo contrário, até dependendo da idade, é muito importante que seja mais concreto, né? Que ela está para desenvolver a questão mais fina, movimentos mais finos e tudo mais, que ela tenha manipulação de peças e tudo mais. Então, é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito, acho muito importante ter jogos físicos mesmo, e tem a parte de fazer projetos de jogos, e, de novo, não precisa ser jogos digitais, né? Você pode pôr a criança, mesmo infantil mesmo, para que ela crie jogos a partir do que ela desenha, né? a partir de peças que ela monta, enfim, com argila, dá para fazer muita coisa legal sem ir para a tela. E gamificação, por fim, é você pegar estratégias, elementos dos jogos e usar estratégias pedagógicas. Pontuação, você não precisa de uma tela, você pode fazer um cartaz ali e colocar pontos, né? Insígnia, né? Você põe o nome da criança, se ela fizer tal coisa, ela vai ganhar insígnia de obediência, obediência não, mas assim, de arrumar uma sala. Ela ganha ali um presentinho, né? Em reconhecimento. Não para que ela se sinta melhor do que em relação aos outros, mas para que ela perceba que ter uma ação responsável ajudou todo mundo, né? Então, é justamente a lógica até do altruísmo, né? Ela ajudar todo mundo, e isso tem retorno, né? Um retorno dentro das necessidades de Maslow para a autoestima, inclusive, né? Então, só para responder ali, a gamificação não precisa de tela, e você tem toda a razão. E ainda mais com a pandemia, que eu tive filho, meu filho de ensino infantil, teve aula que foi na tela, né? Uma coisa que, assim, eu entendi o momento, né? A gente compreende o momento, claro, da pandemia, a necessidade, não dava para ficar sem nenhum tipo de relação com o professor, porque isso é essencial para a sua sociabilidade, mas a gente sabe que não é o ideal. O ideal é estar lá, com a mão no barro, né? Para a criança pequena. E depois, mesmo para adolescentes, a gente sabe também que faz mal, né? Tem toda uma questão importante para ser considerada importante, e eu sou chamado muitas vezes para o professor Seabra para conversar com os pais de alunos sobre a questão de vício em jogos, né? Porque eu já me considerei viciado, acho que agora estou me viciando em jogos de tabuleiro, porque nós estou realmente ficando muito, assim, animado com jogos de tabuleiro, mas eu já fui muitas vezes chamado para essa questão de vício. Uma das coisas que eu tenho comentado é que se a gente conseguir ter um diálogo com o nosso filho, ou nosso aluno, para criar um protocolo em que ele participe também de um contrato de tela, né? Quanto tempo de tela e o que eu vou fazer na tela? Ele ter essa também, esse protagonismo, não só o pai proibindo, né? Não só o professor proibindo, você só pode ter duas horas de tela. Não, é muito simples isso, né? Assim, muito fácil, fácil entre as, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas assim, a ideia é de colocar nele também a responsabilidade, tá? Você vai ter, vamos negociar, então não vai ser só duas horas, vai ser duas horas e meia, a gente pode aumentar um pouco, mas o que você vai fazer nessas duas horas e meia? Ele vai falar, ele vai se comprometer a fazer, eu vou fazer isso para fazer a edição de casa, vou usar isso para escutar música, isso aqui para ver coisas que eu gosto de gameplay. Então, assim, ele dar responsabilidade para o aluno, para a gestão de tempo de tela da criança é muito importante. Então, só fazendo o contraponto, sim, tem que ter limite, mas não podemos só limitar, a gente tem que entender para que esses limites, e a criança tem que entender para que ela seja protagonista desse processo. Ainda não cheguei nessa fase de educação dos meus filhos, então não sei se dá, eu tenho recebido relatos de que às vezes funciona, às vezes não funciona, eu quero ver se vai funcionar para mim também, né? É de fato. Esse diálogo é importante. É, de fato, os meus alunos, se eu vou usar gamificação, eles estão mais estimulados para que a gente use a tela, né? Inclusive, temos aí aplicativos que favorecem isso, né? Você coloca as perguntas lá e eles vão competindo e tudo mais, né? Mas, a criatividade pode fazer com que a gente não use de fato a tela para fazer gamificação, né? Gamificação no ensino superior, ela é bem-vinda como por um adolescente, né? Quando a gente vira jogador, né? A gente está do outro lado, colocou a competição e a recompensa ali, pronto, né? O estímulo vem facinho. Mas, tudo bem. Olha, na sequência, eu tenho a Ana Donaton de novo, Donaton, que ela coloca, primeiro, sobre a transposição desse conhecimento, por mais que sejam lúdicos, ele tem um teor educativo nos projetos que você participa. na verdade, eu acho que ela estava falando lá da dúvida desses jogos, se eles são exclusivos para a desktop, que foi a primeira pergunta, e depois ela fala, primeiro, sobre a transposição desse conhecimento, por mais que sejam lúdicos, ele tem um teor educativo nos projetos que você participa. Acho que é um comentário, mas uma dúvida também, né? Sim, acho que, na verdade, tudo parte de um... Aí ela coloca assim, para completar, então, quais métodos vocês usam na avaliação sobre a aplicação desse conhecimento adquirido para além do jogo? Perfeito. Uma ótima pergunta, a parte avaliativa, né? É uma questão que a gente está ainda aprimorando, então, eu não tenho uma resposta final, mas o que eu posso dizer é que a avaliação não pode ser punitiva, né? A avaliação é um processo pedagógico em si também, então, o mais importante de avaliação, numa avaliação, se é a prova, se é lista de exercícios, enfim, o que for, é que você tenha um processo de feedback muito bem estruturado, né? Então, criar rubricas para isso, mas uma coisa que a gente tem visto também com os jogos, né? Principalmente, é que se a gente quer que eles sejam game designers, né? Que eles também desenvolvam jogos, eles estão muito prontos para criar desafios, então, uma coisa que você pode fazer para avaliar a partir, né? Do projeto de jogo, se a pessoa assimilou, é que outros desafios em outros tipos de jogos, aquele conteúdo poderia ser aplicado, porque aí ele vai ter que saber mais do conteúdo, né? Ou vai ter que ter propriedade do conteúdo para pensar em outras mecânicas de jogos em que aquele conteúdo possa se tornar um desafio. Então, você inverte, em vez de só pedir para ele aplicar um exercício ou responder uma prova, principalmente é como você poderia transformar esse conteúdo num desafio de jogo. é outro tipo de mente, ele vai ter que ter uma meta-apropriação do conteúdo, que não é só saber o conteúdo e aplicar o conteúdo, mas é transformar aquele conteúdo num desafio de jogo, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito é um pouco disso. Ok, respondida. Bom, Alessandra Setúbal, ela pergunta, ela é professora do AEE, e ela pergunta, ela elogia a sua temática, a sua apresentação e ela coloca, poderia sugerir jogos digitais para serem usados em sala de recursos com o AEE, estes não sendo necessário o uso da internet, pois às vezes não temos o acesso na escola? Perfeito. Alessandra, eu acho que eu realmente preciso fazer uma curadoria um pouco maior, né? Para te responder, precisaria, eu não, precisaria pesquisar um pouco mais, não consigo te responder agora, mas eu entendo que tem alguns repositórios que a gente citou durante a exposição que podem ter, sim, exemplos de jogos offline, digitais offline possam ser jogados. Eu não sei se tem nas lojas diretamente, eu seria que ter um sistema para Android para estar lá por fora, né? Mas geralmente para mobile, dependendo do seu público, das necessidades específicas do seu público, é um tablet que pode resolver bem, né? Porque ele, assim, ele tem um outro tipo de usabilidade que é diferente do mouse, do teclado, né? Que às vezes exige algum outro tipo de coordenação fina, né? Enfim, vai depender que é das necessidades específicas do aluno. É, na verdade, professor, como a pergunta veio numa hora que ainda você não tinha indicado alguns meios, né? Então, a gente poderia ter feito na hora que vieram as perguntas, então, como a gente não queria interromper, deixamos para o final, mas ela veio num momento que você ainda não tinha feito as indicações. Mas está lá. Temos mais três, né? Eu juntei aqui as questões, a Janiele pergunta, professor, quanto à implementação desses jogos em ambiente virtual de aprendizagem, pensando na educação à distância, quanto à aplicação deles, você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Perfeito, Janiele, sim. Principalmente no Moodle, né? A gente tem aplicado bastante jogos, criando minigames com H5P, e o H5P tem algumas funcionalidades de acessibilidade bem interessantes, até como áudio e descrição de imagens, né? Inclusão de áudio para, não só para facilitar, ele é organizado para ter os cabeçalhos que respondem bem aos leitores de tela, né? Mas também tem essa questão de toda imagem você já poder, não só poder, como dever, colocar a descrição, né? Em MetaTag. Então, em AVA, dá para você usar esse tipo de recurso, e o H5P tem mecânicas desde jogos de memória, então, dá para, imagina só, Brincar, criar um jogo de memória e por áudio descrição, fazer todo mundo jogar com, ou com vendas, né? Ou com os olhos fechados, para que todo mundo possa criar uma relação também com quem tem deficiência visual, né? Então, dentro de um Moodle é possível usar essas plataformas. por fim, nós temos duas perguntas da professora Talita, ela vem trabalhando com jogos digitais em plataforma livre, né? De acesso livre, ela com jogos analógicos, na iniciação científica dela, no mestrado, né? Bem, e o que que ela pergunta? Em suas pesquisas, na criação e elaboração de jogos inclusivos, você encontra jogos efetivos para pessoas com deficiência física agravada, como, por exemplo, para pessoas com paralisia cerebral? Ótima pergunta, Talita. Eu posso... Quer que faça outra? Não, acho que é melhor responder essa, aí depois eu faço a última pergunta. É uma ótima pergunta e eu tenho que, infelizmente, responder que não, não tenho referências, né? Para deficiência física, sim, algumas referências com uso de realidade virtual, até porque eu não fui criador, mas eu vi alguns recursos bem interessantes de realidade virtual. Tem um laboratório em Barcelona que se chama Be Another Lab, seja o outro, né? então, que tenta criar relações de empatia com diversas situações, desde o homem se colocar no corpo de uma mulher, se colocar no corpo de um trans, enfim, tem essa questão de se colocar no corpo de outra pessoa e eles fazem trabalhos bem interessantes com a questão de pessoas com deficiência física poder também, né? Tem a dupla empatia, né? Com pessoas com deficiência física e não. Com paralisia cerebral, confesso que não, né? É uma área que ainda não veio, para mim, uma demanda, uma oportunidade de pesquisa, mas trabalhado com a questão da deficiência visual, também com a questão da deficiência auditiva e com TEA, né? E TDAH agora é um outro projeto que está surgindo, mas não com deficiência gravada por paralisia cerebral, mas fica aí uma oportunidade, quem sabe, né? É, né? Que bom. E por último, a pergunta ainda é dela, na sua opinião, os desenvolvedores de jogos pensam em configurações adequadas para este público, EPAE, né? Na hora de criar um jogo? Obrigado, Thalita. Eu acho que está melhorando muito, muito. Eu acho que semana que vem a professora Cícera vai trazer um pouco das questões de como criar jogos acessíveis, a gente, mais ela, obviamente, eu fui mais na carona dela, mas para aprender, é pensar no framework de acessibilidade em jogos. Então, esse framework, assim, são diretrizes de como criar um jogo acessível, né? E eu acho que cada vez mais sim, e uma das coisas, olha só que interessante, né? Eu tenho um óculos de realidade virtual, o Quest, como eu disse para vocês, que é da Meta, né? Do Facebook. E eles implementaram já desde uns dois, três anos atrás, não vou saber precisar, mas é um índice, um carimbo ali, como se fosse uma chancela de acessibilidade dos aplicativos. Então, na verdade, a própria criadora do dispositivo ali começou a certificar empresas que estão criando aplicativos, ou jogos em realidade virtual que tenham algumas condições de acessibilidade. O que são essas condições de acessibilidade? Desde a audiodescrição, né? Tem várias questões bem interessantes, porque como muitas pessoas usam a realidade virtual para escapar do mundo, mas tem outras pessoas que usam a realidade virtual e tem a ideia do metaverso, né? Para poder se locomover de uma forma que no mundo real não consegue ter, o mundo não está acessível, mas dentro da realidade virtual é acessível. ela pode se locomover virtualmente de um lugar para o outro com um botão, né? Mas para isso elas criaram protocolos assim, se a pessoa tem dislexia, se ela tem algum tipo de tontura, enfim, com alguma questão. Então, existe um nível de personalização muito grande dentro do óculos de realidade virtual que eu tenho. Isso começa a surgir e eu conversei com algumas pessoas, isso está cada vez mais disseminado em jogos de desktop, por exemplo. Então, eles têm uma camada que permite ter algumas questões de acessibilidade comunicacional mais aprimoradas, né? Então, eu acho que os desenvolvedores estão tendo que pensar porque está virando uma obrigação, né? Assim, essas certificações e tudo mais acabam obrigando. E eu acho que é muito legal que tenha essa essa atitude, primeiro, um pouco mais de incentivo, né? Ganha o selo quem faz algo mais acessível para que isso possa se tornar comum, né? É claro, antigamente não, né? Assim, eu diria que até uns cinco anos atrás não tinha nada ou muito pouca coisa. Mas hoje em dia está cada vez mais forte os próprios desenvolvedores na implementação logo desde o início do projeto já pensarem os próprios hardwares estão tendo que também já estarem prontos para acessibilidade o que eu acho muito legal muito importante. Professor, a gente vê sobre os jogos imersivos não como os semi-imersivos, né? Como o Xergame e outros mas imersivos de fato com óculos, né? Não sendo recomendados para algumas patologias, né? Paralisia cerebral, por exemplo, alguns transtornos, né? E etc. No entanto, a grande discussão é de classificação. Você considera a contação de história, né? Uma forma subjetiva de imersão? Pergunta. Olha, eu vou explicar talvez melhor. Você está fazendo um jogo e você precisa fazer uma contação de história para que ele entenda as peças do xadrez para que ele possa movimentar essas peças sendo que ele não tem visão, por exemplo. aí você você faz uma contação de história sobre o reino onde ele vai saber a partir da contação posicionar as peças e colocar as peças para frente, né? Andar com as peças. Ele não enxerga, né? Por exemplo, você considera a contação de história uma imersão mesmo subjetiva? Nossa, com certeza que o senhor sabe. Eu acho que na verdade a narrativa seja ela narrada mesmo ou seja ela desenhada na verdade até a narrada permite muito mais o espaço da criatividade até o envolvimento, né? Até como o exemplo do Harry Potter do Senhor dos Anéis ler o livro é muito mais te exige mais de preencher a lacuna com criatividade do que um jogo que já está tudo pronto, né? Mas o jogo você ainda age, né? O filme você não faz nada você só assiste, né? Mas a contação de história a narração de história eu acho extremamente imersivo porque o seu envolvimento é tanto de escuta de assimilação mas de imaginação de fato, né? Então não vem pronto como que é o personagem você tem que imaginar o personagem a imersão é muito maior inclusive na minha opinião pelo menos Ok Bom, nós encerramos aqui eu quero quero te agradecer sua gentileza como eu disse sua generosidade sua didática conosco e pelo aceite imediato de quando fiz o convite a você e essa motivação de ficar com a gente aqui até as 5h30 falar três horas não demos nem intervalo porque no YouTube se der um intervalo é bem complicado e aí sem tomar água que eu percebi isso sem respirar e foi motivado até o fim muito, muito obrigado ser professor de fato é se doar e é como a gente estava colocando aqui é querer o melhor do outro fazer o nosso melhor para querer o melhor do outro muito obrigado professor e agradecemos agradeço o nome da comissão organizadora agradeço o nome do programa de pós-graduação e agradeço em nome de todos os participantes que ficaram aqui conosco está aparecendo na telinha para todos aqui a conferência 2 que convidamos você professor Leandro para vir com a gente será professora Cícera e é imperdível design educacional para o planejamento de games digitais voltados às pessoas com deficiência então a professora Cícera lá da Unifesp colega do nosso professor aqui Leandro Iannasi estará junto conosco no próximo dia 13 de abril então nos vemos lá e agradeço a todos pela participação professor Leandro a gente se encontra agora nos bastidores tchau pessoal tchau obrigado a todo mundo tchau